Este é o InsideCast, o seu podcast do InsideCars, e ele tem o apoio de TheGarage e Betemais.com. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos de volta a mais um InsideCast, o seu podcast do InsideCars. E hoje, como sempre, estou aqui com o meu companheiro parceiro Paulo Vaz. E aí Paulo Vaz? E aí Elip, tudo bem? Fazia tempo, hein? Fazia tempo. Fazia tempo mesmo. E temos um convidado de honra aqui. Este cara que é conhecido como Shibuya. Mas ele tem nome, gente. É o Teide. O Teide, que é o dono da ShibuyaGuard. Obrigado pela tua presença aqui. Obrigado por ter vindo. Tamo junto. E vamos conversar um pouco sobre como é esse mundo, mas antes temos mensagens dos nossos patrocinadores. É isso aí. Só se você gosta de fazer aquela apostinha no seu esporte favorito, vai lá no Betemais.com, faz a sua aposta e se usar o nosso promo code, que é InsideCars, no seu primeiro aporte, até R$300, o Betemais, eu ia falar InsideBet, é ótimo. O Betemais dobra o valor para você. Colocou R$100, o Betemais coloca mais R$100 e aí você já começa ganhando 100% da sua aposta. Olha lá. Até R$300, é claro. Até R$300. Então, como é só no primeiro aporte, pensa só. Não coloca R$50 para ganhar mais R$50, coloca R$300 para ganhar mais R$300. Quem não quer R$300 hoje em dia, né? Eu quero, obrigado. Ah, pois é. E também, se você gosta daquele carro clássico, aquele carro colecionável, estamos aqui na The Garage. É, TheGarage.com.br ou lá no Instagram, TheGarage__br. Cara, é impressionante a qualidade dos carros colecionáveis que eles têm aqui. Exatamente. E o Tente chegou aqui e estava falando que ele conhece o Murilo, que é o dono aqui da The Garage, de outros carnavais. Ele falou, cara, como eu gosto, né, que o Murilo é um cara sério, um dos caras sérios desse meio. E é verdade. Ele vive esse rolê. É isso aí. Se você precisa de alguma coisa, saiba que esse cara é um cara ponta firme demais. Máximo respeito, Murilo. Da hora. Tem de TheGush. Cara, só puxa mais o microfone perto de você, que aqui, quando as bombas ligam aqui, é o sexto subsolo, como diria o Badolato. Aqui é o pré-sal da Rua Augusta. Aqui é o underground mesmo. É o bunker. Aqui é o baixo Augusta mesmo. Você sabe que a gente teve um convidado uma vez, a gente gravou de sexta-feira. Eu mandei mensagem de voz pra ele. Falei, pô, você pode ir e tal. Grande Cezão. Cara, gente boa pra caramba. É o César da Inflow. Da Inflow. E ele falou, pô, só onde é que é? Eu falei, cara, é sexta-feira. A gente vai começar a gravar nove horas à noite na sexta-feira. Fica na Augusta. Lá no sexto subsolo, passei o endereço pra ele. Eu falei, só que lá não pega telefone. Então, né? Ela olhou pra mim e falou assim, obrigado. Minha mulher tá achando que... A minha mulher tá aqui do meu lado. Ela tem certeza que eu não vou gravar um... Então, se ela é hoje, né? Sexta-feira. Pode que é a gente na Augusta. Na Augusta. Não pega celular, porra. É justo, é justo. Aí fudeu, aí fudeu. É justo. Não, e lá, subsolo, cara. Aí ele falou, cara, a minha mulher ouviu sua mensagem. Ela não quer deixar o i. Ela tá falando, na Augusta, sexta-feira, nove da noite, não pega celular? Que brincadeira é essa? Aí eu mandei o mensagem. Falei, olha, fala pra ela ficar tranquila que tem WhatsApp. Pode ligar pelo WhatsApp, eu não tenho problema nenhum. Boa, boa. Teide, cara, que prazer ter você aqui. Pô, bacana. É, a gente já entrevistou você antes, né? Numa outra situação. Mas é legal que hoje a gente pode parar aqui pra contar um pouco mais sobre a história mesmo. Pô, que legal. Porque a gente gosta de saber de onde veio essa paixão por carro, por moto, né? A gente costuma começar perguntando isso pros convidados. De onde surgiu? Você já nasceu com isso? Foi algo de família? É, de família. Eu nasci praticamente dentro de uma oficina, né? Mas uma oficina familiar, assim. Ah, que legal. Meu pai sempre foi caminhoneiro e mecânico por hobby e teve a profissão de mecânico também quando o caminhão não tava bem. E meu tio Pedrinho, que é do banco de motos, Pedrinho Bancos, ele trouxe essa paixão das motos pra casa. Meu pai e meus tios sempre foram pro lance do carro e meu tio da moto. E aí misturou, né? Então eu fiz a junção da moto e carro junto, ao mesmo tempo. Caminhão também. O meu primeiro trabalho foi numa transportadora. Eu fazia prancha, né? De carreta. Então por isso que eu sempre fui bem, assim, nesse lance de trabalhar com chapas, soldas. Ah, você fazia aqueles flatbeds, aquelas chapas mesmo das carretas? Eu ajudava meu pai a construir umas carretas de linha de eixo. Que meu pai trabalhava com transporte especial. Ah, que animal. Com carga excedente, assim, mais lá, eu, meu irmão. A gente sempre teve esse lance. Ah, teu irmão também trabalhava com você, né? Sim. Mas meu irmão ficava mais nas correrias também. Tá. E eu sempre curti arte, né? Vim do grafite, da pichação, da cultura urbana mais voltada pro hip hop. Pô, minha vida, assim, é bem louca, mano. É bem louca. Então eu tive uma infância generosa, assim, não de grana, mas de liberdade, assim, da família. Você é da Zona Norte, né? Você é da ZN. Imirim barra Lausanne, ali. Imirim que eu aconselhei. Eu ficava com um pé no Lausanne, um pé no Imirim. Teve uma época que eu só andava no Peri. Teve uma época que eu só andava na Brasleme, que foi a época dos 14 pra 15 anos, assim, vendo racha, né? Tinha o Seven Eleven. Cara, clássico o Seven Eleven ali. E você tinha algum carro que você levava lá? Meu, meu irmão teve bastante carro legal, assim, graças a Deus. Meu pai também, ó, Palão, Voyage Turbo. Irmão. Gol GTI quadradinho, meu irmão teve, querido toca-fita, assim. Que da hora. Era de playboy, né, mano? E na época, assim, meu pai suava muito pra dar pra gente umas paradas fodas, assim. Era tipo assim, em vez de comprar um carro pro meu irmão e ter o carro da família, tipo, uma Santana Quanto da família, e um golzinho, meia boca pro meu irmão, vendia tudo pra ter um GTI. Animal. Em vez da gente ter duas bikes comuns, fazia mó corre louco pra ter uma extra light, sabe? Sim. Que da hora. Em vez de ter mó... Eu tive uma extra light também. Todo mundo tinha mobilete, meu pai lançou mó oitentinha pra gente. Ô, louco. Nossa, que animal, velho. Então, a gente, tipo, meio que sempre teve um nível hard, assim, na mão. Mas no lado comercial, não foi ganhado. Era tipo, ó, tem uma... Tem um cara vendendo uma oitentinha ali, mas precisa pintar, desmontar, arrumar, e eu ficava nessa parte do work aí. Que demais. Do trampo, né? Pintura, lixar, fazer, restaurar, né? E qual oitentinha que é, você lembra? É a marrinha, mano. É? Lembro até hoje, a marrelinha louca. Que animal. Você gostava mais de carro ou de moto? Mano, eu não gostava de nenhum dos dois. Nenhum dos dois. Gostava de caminhão. Não, eu gostava de andar de skate e fazer grafite. Sei. Minha paixão era isso. Minha paixão era alternativa. Porque, assim, eu acredito que isso aconteça com bastante família. Pessoas que... De casa, né? Não existe o caso. Tipo, meu filho é o oposto. É aquele... É aquela frase famosa, né? Casa de ferreiro, espeto de pau. Exato. Então, a gente sempre quer ser do contra, né? Eu sempre fui um filho alternativo. Não rebelde, alternativo. Tá. E eu sempre falava, mano, vocês ficam nessa piração, eu vou ficar em outro. Só que, assim... Meu irmão sempre andou com os japas, né? Uhum. E aí, a gente pegava e recebia fita cassete do Japão. Tipo, do The One. Uhum. Da Option. Então, ela colocava na fita. Eu via os rolês de carro, né? Meu irmão curte. Tipo, meu irmão curte, tipo assim... Meu irmão é viciado no Gran Turismo. Então, ele curte tudo original, assim. Mais Pride, assim. Foda. Uhum. Tipo, de TR. Midnight Purple, 2. É, animal. Ele falava... Eu curto pra caralho dele. Meu irmão vem aqui e ele sabe todos esses carros. Todos os anos sem moto que ele sabe, tá ligado? Uhum. E eu falava, mano, não curta. Aí, quando eu comecei a ver os manos do Drift, os Yakuza, tá ligado? Aí, tinha um coreano que eu sou fã, que é o David Choi. Sim. Sim. E ele, como artista, eu sou fã dele pra caralho. E aí, eu seguia ele no lance de revista, né? Uhum. Do Graffiti, com a família Baglioni. E aí, ele foi pro Japão. Foi até preso lá, mas... Uhum. Lá no Japão, mano, o cara tava andando com o JDM e dá pesada, assim. Roda extenso e rebaixado. Aí, isso começou a falar, pô, quando eu for ter um carro... Vai ser assim. Eu quero ter um carro alternativo. Sacou? Quero ter um carro... E nas fitas que eu assistia de skate também, Plain B, as fitas old school de skate foda, assim, pô, os caras colavam nos rolês já com as carangas, já com as rodas largas. Uhum. Tipo o BMW com roda alpina com borda. Sim. É, no Japão isso era muito... Na verdade, na Europa isso tinha uma grande cena de tuning, né? Exato. Bem com várias empresas especializadas. E no Japão isso também tinha, mas eram mundos separados, né? Não, então... E o vício do meu irmão era ir pra Avenida Europa, me levou lá pro posto da... O Shell da Faria Lima, né? Não acha, né? Onde eu conheci o pai do Tiaguinho, o Roberto, finalmente faleceu. Sim. Conheci toda a turma. O Tiaguinho da Colonial. Da Colonial, isso. Cara, e... E aí a gente ia na Liberdade também numa banca de jornal comprar revistas, não tava grana pra comprar essas revistas. É isso que eu ia te perguntar, porque era uma época que o acesso à informação era muito, muito restrito, né? Sim, era bem diferente, né? Era bem diferente. E quando tinha alguma coisa de fora, era muito mais Estados Unidos e Europa do que qualquer outro lugar. É, mas aí é o que ele falou, né? Como ele andava com os Japas, sempre tinha muita gente que ia daqui, trabalhava lá, e aí quando voltava, trazia a coisa, né? Não, e aí uma vez... Eu acho, né? Exato. Aí uma vez a gente foi procurar trampo, todo mundo junto, assim, da nossa galera. E meu irmão já trampava, né? Em banco, assim, fazia correria de office boy, virou... Bando banco. Que legal. E aí ele falou comigo, ó, vamos lá na 25 dar um rolê, que lá tem uns lugares legais pra você trampar. Aham. E mano, a gente tava na rua, velho. Tinha duas BMW e Sissinitzer. Na rua, assim. Era do Lau. Com o para-choque que tinha uma borda, assim. A roda BBS, mano. Eu lembro que isso foi uma das coisas que me fascinou, assim. Que meu olho, assim, falou, mano, é um carro de corrida ali na rua. E é possível. E aí, nesse mesmo dia, a gente deu um rolê, nessa mesma época, né? E aí a gente foi pro Pacaembu, que tinha uma feirinha de terça, lembra? Sim. Era o PPP, o povo chamava Pacaembu. Tinha a Jeep, tinha a Fuca, o Dr. B8. Peças e putas. E as putas não eram putas mesmo. Putas eram os vendedores de peças. Os vendedores de... Os caras chamavam de puta. E, mano, e lá, nesse rolê... 2004, 96, alguma coisa assim. É, isso aí, 96, 7, 8. 96. Acho que rolou até um 2002, 2003. Isso, rolou dois Vectra, que o Vectra era o carro de Playboy na época. Era, porra. Dois Vectra com um body kit já na época, assim. Plug and Play, mas era um body kit legal. Tipo Opel, assim, com... Sim, de Irmisher, alguma coisa desse tipo aí. É, essa parada aí. Gringona mesmo, com as rodas foda. E, mano, nesse mesmo dia... E de quem era, vocês não sabem? Eu não lembro. Era dois. Era um branco e um preto. Meu irmão lembra disso. Cara, que eu falei... Mano, que foda. E os caras estavam ainda na época do... No lance de... Turbina, Turbanguera. Tá ligado? Laros. Dalécio. Tava nessa onda. E tinha um Corsa também. O cara montou um Corsa. Eu lembro que o som dele era a época de J... J... É. J... Não, é. Aqueles paredão, esqueci o nome, de som. É... Que era campeonato disso daí. De dar porrada no som. Uhum. E tinha um Corsa com a parede do carro, assim. Era tudo JL Audio, assim. É, isso que eu ia falar. Era tudo JL, né? E Macintosh, os som. Caramba. Que da hora. E o som Nakamichi. Macintosh e Nakamichi, naquela época, era um pica do pica. Não era o que eu vi. Macintosh hoje. Mas custava, tipo, 10 mil dólares uma parede de som. Não, era tipo assim. Bizarro. Hoje eu faço um carro, igual eu fiz um orçamento recentemente. Falei pro cara, ó, mano. Eu gasto o dobro do carro, mais uma grana. O cara achou um absurdo. Mas antigamente, velho. Era muito mais. Era mais. Era mais, né? E não tinha o recurso. Era mais. Todo mundo fala hoje, ah, o carro tá muito caro. Não. A gente tá sem dinheiro. É diferente. O nosso dinheiro não vai porra nenhuma hoje. É isso. A gente tá sem poder de porra nenhuma. E aí, eu sempre fui piolho, né? E eu dava um rolê de skate assim. Eu saia de skate da minha quebrada, ali da Zona Norte. Eu dava de skate na Casa Verde. Na Manchete. E ia parar lá no Jardim, tá ligado? Ia parar lá no Morumbi. Na Praça do Morumbi, no rolê. Então eu vinha no pião. Então na volta, mano. Eu lembro que numa volta, eu passei na Leandrine. A porta da Leandrine, no sábado. Que era o começo da Leandrine. Foi um evento que teve de skate de manhã. Não tava miado o evento. Fui embora. Falei, ah, vou embora. E voltei de a pé. Voltei pela Avenida Europa. Passei, olhei as vitrines. Pô, olhei as... Falei, caralho, cena foda. E eu passei na porta da Leandrine, mano. E na época, a Leandrine já tinha uma parada muito foda. Era a época dos Golfs Sapão, né? Começando. É, era o começo da Leandrine. Então, e eu entrei assim, mano. Porra, tipo assim, aquele capricho, mano. Sabe, dos cabos, assim, que eu lembro que eram os cabos com ponta de ouro. Que o rapaz me explicou. A roda era o Z no carro. O carro era uma encomenda do Nordeste. Alguma coisa assim. Sabe, mas, putz, meu. E eu falei, pô, mano. Tá uma parada que eu gosto, sei fazer. E eu não tinha enxergado que o Brasil tinha isso. E aí você começa a ver o ABM lá, passa na porta da Leandrine e fala, porra, tem gente querendo isso, né? Aí, vamos vendo. Quem é do Imerim tá ligado com o que eu tô falando. No Lausanne tinha um mercado, o cara do Bergamini. Que hoje é do Trimais, que eu sou um dos meus amigos, assim. E esses manos do Bergamini, os malucos lançaram, foi uma picape, mano. Uma silveirada. Cabine estendida. Pintura com flame. Tipo as trucking. Na época de 92 as revistas, 95. Os caras lançaram uma picape dessa, mano. Com a Aro 20 socada. Nem tinha pneu Aro 20. E quem fez pra eles? O Butu da Toca. A Zona Norte. Sei, sei. Mano, puta trabalho surreal. E aí apareceu a revista Full Power, mano. Com o Edu. Com o Edu. Apavorando, mano. Tipo, puta revista que, pra mim, é a libertação do mercado, tá ligado? Pra muita gente. Libertação do mercado. Cara, eu conheci o Edu nessa época também. Que eu comecei a trepar com o meu tio. Trabalhei de borracheiro no Vagabonde. Lembra no Vagabonde? Aham, lembro, claro. Fiz bico lá, mano. É mesmo? Que da hora. Pô, os caras tinham carro foda. Fiz carro de pagodeiro pra caramba, assim. Colaborei, né? Sim, sim, sim. Aham, mas trabalhou no Vagabonde. Trabalhei, ajudei a fazer, mano. Pô, eu tive o prazer, assim, que eu falo hoje pra um jovem. Pô, hoje você vem aqui, tá cheio de carro foda, mano. Pra mim, ver uma Ferrari demorou, tipo, 10 anos. Nossa, era muito. Você lembra disso? Era muito. Você não via, não via. Eu lembro, eu não sei se você conhece o Thiago Kifuri. Tem o canal Máquina e tal. Eu estudei com ele no colégio, né? E aí ele, eu lembro uma vez ele chegou pra mim e falou Vazão, vamos ali na, tem uma mecânica aqui na Santo Amaro. A gente estudava lá perto da Avenida Santo Amaro. Tem uma 456? É. Uma 456 lá, vamos lá ver. A gente saiu da escola pra ir lá ver, porque era raríssimo ver uma Ferrari. Ah, você não via Ferrari. Você tá falando de anos 90, anos 80, então? Não, muito menos. Muito menos. Não, não se via, cara. É muito doido, é muito doido. É. Ah, e eu, e eu, e eu, vamos lá, vamos pular, né? E aí eu sempre quis ir pra, aí eu falei, agora eu vou ficar, é o skate ou mecânica? Tentei andar de skate. Profissionalmente. É, puta, eu tentava patrocínio, mas eu não, cabeça, não era pra isso, sabe? Andei de skate, meu, bastante tempo, assim. Falei, não, eu vou parar. Não, e essa vida de atleta e de patrocínio também não é um negócio fácil, né? Porque eu peguei uma fase também que não foi uma fase boa. Hoje tá legal. O skate era meio mal visto, né? O grafite também eu peguei uma fase que não era boa, mano. Sacou? Tipo de, tanto de investimento, ó o mestre aí. Ó quem tá aí. Tanto de investimento... Pode dar oi aqui, pode dar oi aqui, ó. Tanto de investimento quanto de divulgação. Chega aí, mano. Pode dar oi, não tem problema nenhum. Isso aqui... Tá bom? Bom, velho. Esse é o Murilão, ó, Murilão. Murilão. Ele já participou de podcast aqui com a gente, é verdade. O Murilão é da hora, é original. É. É que sinceridade hoje dá ferida nas pessoas, né? Você não pode ser muito sincero, né? Mas é isso, era uma época que eu acho que tava começando a borbulhar, principalmente grafite, né? Eu acho que já tava começando, mas ainda era uma coisa... Então, a gente tinha essa discussão lá com o Dória, né? Ainda era meio contravenção, né? É, não, é o que eu tô falando. Quando o Dória entrou, todo mundo teve a discussão de grafite é... Porra do Cobra, cara. Mas enfim... Pichação, não é? Dá pra mesclar. É que falta dividir pra somar, galera, sabe? Eu sempre aperto nessa técnica. De conversar antes de radicalizar. E aí, eu já tava trampando na transportadora e tinha uma grana, eu ganhava bem, assim. Só que eu tava todo sujo, mano. Porque eu tava todo um serviço pesado. Sujo pra caramba. E eu não tinha respeito, sabe? Eu sempre fui um cara de... Pelo meu lance cultural, de querer me implantar numa parada, assim. De falar, ó, mano, meu trampo é foda. E eu lembro até hoje que eu até, tipo, tive um... Um pequeno... Um debate bacana com o professor. O professor já tava reclamando de salário, assim. Falando, pô, a gente se mata aqui. Vocês ficam no mau vandal aí na escola. Quebrando tudo, zoando, pichando. Com salário de merda. E eu cheguei pro professor e falei, puta, pior que é verdade. Meu pai é caminhoneiro, acho que deve ganhar 10 vezes mais que você. E eu não achava justo, tá ligado? Umas paradas assim. Ainda não é, né? Não é. Então é, exatamente. Nós estamos falando de 30 anos depois e ainda não é. E aí ele falou, quem tem aqui... E nessa época eu já tinha uma Saveiro Turbo. Uma Summer. Uhum. Andei mal. Porra, quem é que tá com aquela caminhonete na porta? Eu falei, meu, Turbo, com 17 anos, mano. Caramba. Porque eu era com a unha suja de graxa. Eu sempre respeitei a graxa, tá ligado? Sim. De Aqualand. Era a época dos Aqualand. É legal. Os combos, os relógios, né? Polo, Ralph Lauren. O saco, né? É anso. Você imagina esse cara de Polo Ralph Lauren. É um negócio que eu não imagino você de Polo Ralph Lauren. Nós eram umas Polo loucas, né? Porque era moda. Olha, eu sou pagodeiro, japonês pagodeiro. É japonês pagodeiro. Então eu ia pro samba, mano, e já ia com os caras carangalouca. Mas eu não curtia a Saveira, sabia? Tipo, assim, era um carro da hora, mas eu não... Porque era pop pra época. Todo mundo tinha, mano. Eu tinha essa resistência. E aí eu bati essa Saveira, né, mano? Pra eu falar, vamos vender essa merda. E meu tio tinha um ponto de táxi. Tem até hoje. Ele falou, vou tirar um carro pra você com... Isenção. Com isenção. Só que o carro é branco. E todo mundo tinha um preconceito de carro branco. Tinha. Você lembra disso? Como a gente xingava as pessoas. Você tá falando de 99? 2000? Uma coisa assim. Aí eu lancei... Era um ano que ninguém queria. É, eu comprei um Santana. Top de linha. Mais completão, assim. Animal. Mais táxi. Táxi. Banco de couro. É, animal. E eu montei ele rebaixadão, igual os carros do Japão, mano. Ah, que animal. E eu já queria fazer o Stance, só que não tinha informação. Informação era revista. Mano, não sei nem ler inglês, nem pior japonês. Aí, eu lembro que eu comprei umas rodas Momo. Momo Arrow, que tem um furo no meio, assim. Cinco pontas. Que todo mundo era... Não podia usar essas rodas. Tipo, de cinco furos, não caiu quatro furos. Ah, não podia. E eu coloquei. Rebaixei no máximo. Mano, meu pai chegou em casa, mano. Falando um monte. É, o cara destruiu o carro, filho da puta. Só que eu aprendi a rebaixar com ele. Você entende? Só cortou dois L e meio só, né? Tá tranquilo. E eu fiquei puto nesse dia e falei, mano, quer saber? Vou dar um rolê de skate. E deixei o carro na transportadora. Meu, meu irmão pegou esse carro, mano. Pô, ele gastou acho que uns dois tanques de gasolina. Ele ficou andando na zona norte inteira pra mostrar pros carros. Que era muito novidade. O jeito que eu deixei. Não era novidade de rebaixar carro. Não é que eu sou... Que eu fui especial. Mas eu era exclusivo nesse momento. E eu pintei todos os envolventes que eram pretos, de branco. Porque a minha referência... A minha referência era um Lexus da revista já. Ah, que da hora. E esse Lexus tinha uns Fender cromado. Que era um kit. E o meu sonho era ter colocado isso no Santana. Só que aí, o que acontece? Tinha uma empresa de adesivo na zona norte. Chamava Fama, que ainda existe. E o Cobas, o Cobinho e o Cobão, os manos envelopavam a carro de adesivo de propaganda. E eu ficava acompanhando essa revista Optium do Japão. E um mês seguinte, sei lá, um tempo, veio a revista com esse mesmo Lexus, porém com uns adesivos nas laterais. Igual o túnel do Veloso Furioso. E eu fiz isso no carro. Mano, que os caras me aloprou. De baianão. Pô, né? Lembra? Pô, eu tirei... Vocês já estavam juntos na Caleta? Estava junto. Caramba. 23 anos casado na Caleta. Que beleza. Sensacional. E aí eu tirei esse adesivo depois. E depois teve o Veloso Furioso, todo mundo adesivou o carro. Tipo, atemporal, sacou? Sim. Totalmente à frente do tempo. À frente do tempo. Porque é isso, né? Você tava vendo umas revistas gringas, você tava vendo o que a cena gringa tava fazendo. Inclusive, é isso. Tipo, o Japão tava fazendo e depois foi parar no Veloso Furioso. Exatamente. E aí, quando tinha esse atraso, foi quando... Tipo, o Veloso Furioso foi o que difundiu isso pra todo mundo. Não, é. E eu costumo falar pra turma, e o Veloso Furioso 3, porra, o Herreira já fazia isso faz tempo, mano. Na moral, mano. Eu tive o prazer de frequentar a oficina do Herreira, assim, no começo. Sim, eu também. No meu começo. Ó, mano, os caras já tinham os lances, mano. HKS, Filtran, Luz. Antes, mano. Por isso que eu falo do Edu, da Full Power. Foi libertador o Xtreme. Full Power Fast. Sim, sim. Você entendeu? É que, assim, o Brasil tem um problema, mano. A gente é meio... É muito ansioso. Então, o Tune veio com muita gambiarra, né, mano? Então, meio que queimou o filme também. É, e tinha um monte de gente que fazia os carros. Queimou a mão de obra, né? Então, tinha um monte de gente que fazia os carros. Aí falava assim, não, olha, agora tem esse cara que faz, tem esse cara que faz. Olha o carro que ele fez. Aí ia pros eventos. Aí, no evento, velho, você vê o carro na revista e foto era uma coisa. Quando você chegava perto e via os carros de perto, tinha muita execução porca, velho. Tinha. Muita execução porca. Era um negócio absurdo. Tinha. E eu imagino o lance também da revista Full Power, porque todo mundo mandava foto pra eles. Eu lembro, eu acompanhei de perto. E, mano, os caras tiravam foto do carro daqui, da zona leste, Ferrado de Vasconcelos, lá de Curitiba, da Bahia. Mano, e virou uma misturéba louca, que foi bom também. Foi. Foi mal. Era uma revista grossa, assim, mano. Sim. Propaganda pra caramba, de roda, do cara que fazia a lanterna. Olha, eu acho que teve uma época que teve 300 páginas. Mano, era... Mano, era... E aí, vamos falar do Tade, do começo. E eu já tinha carro, moto, tudo. E aí, o que acontece? Lembro que foi em 2000. Eu saí da transportadora, que eu não aguentava mais. Tipo, assim, tava limitada a minha cabeça. Os dedos gastos. Não, é. Fiquei em casa fazendo uns rolos pra me manter de moto, carro. Pintando lanterna. Lembra da época de pintar a lanterna fomeia? Eu pintava e você ganhava um dinheiro, mano. Só que eu ganhava o dinheiro de manhã e gastava tudo à noite. Pra balada, calé, passear. Mas você tinha o quê? Dezoito anos? Dezenove. Dezenove pra vinte. Não, é isso. Tá certo. Tava na hora, né? Tava na época de fazer isso. E minha mãe sempre foi persistente pra mim trampar, né? Minha mãe teve uma infância muito sofrida, assim. Minha mãe é baiana, minha mãe. Viu da Bahia com 13 anos, tá ligado? Tipo, pô, então ela falou, mano, você tem que trabalhar. Tem que conseguir sua vitória, sua conquista. Você tem que se formar, ter uma experiência, né? E teu pai que é japonês? Meu pai que era japonês. E meu irmão já tava no banco, direito. Meu irmão sempre foi mais correria do estudo, assim, né? Sim. Não era repetente, eu sempre fui repetente. Entendi. Tamo junto. É. E aí eu fui trabalhar com meu tio Pedrinho. Meu irmão falou, arruma um trampo aí. Aí meu tio falou, saia na mão com meu irmão direto, mano. De porrada de moleque, assim. Pô, a gente brigava direto, mano. Se ama e se odeia ao mesmo tempo, sabe? De irmão. Normal. E aí eu fui trabalhar no meu tio Pedrinho. E aí eu fiquei lá no meu tio Pedrinho, sempre com as carangas. Aí eu comprei um Vectra, que eu montei. Aí, irmão. Ficou legal, mas... Primeiro ou segunda geração que vieram? Que veio. O Tubarão, não é isso? O Redondinho. O Redondinho. O pop do Brasil. Foi um Vectra CD de cor e tudo. Sempre fui vaidoso com meus brinquedos. Eu tive um carro e, mano... E aí, velho? Vou falar real. As pessoas falam assim, puto, o Teddy é meio cuzão do jeito que ele fala. Ou é meio prepotente, ou é meio arrogante. Tem um monte de gente que fala merda. Só que assim, só tinha moto feia no rolê, mano. Os caras iam no meu tio fazer uns bancos. Os bancos pareciam umas camas da... Sabe aquele sofá, fafão, com a George McColley? Vendiam no... Então eu falava, mano, do céu, mano. Junto com o Haki Bartira. É, mano. Puta, mano. Umas motos feias que eu falava, meu Deus do céu. Os caras cortavam os paralamas com os flame, mano. Com umas paradas. E eu tava participando disso. Porque isso era o hype de vender, né, mano? Só que assim, mano. Vem um francês pro Brasil. Chamado Felipe Botaioli. Montou uma empresa de customização de moto. Chamado Box One. Que foi na Codomiro Amazonas. E esse francês, ele não saía de lá da Vila Olímpia. Todo mundo falou, mano, tem que ver um cara. O cara é doido, faz isso, isso, isso. Falei, mano, mas se eu fazia também na minha casa. Como assim que isso é novidade? Ah, colocar roda larga de GS500, eu faço. Pros quebrados aqui. Porque os mano batia as motos, não tinha peça realmente. E pra importar a peça, demorava tipo assim... E era caro, né? Um ano. Não tinha como importar. Você tinha que ir lá na fila, pedir pra Suzuki ou pra outra montadora. Porque na época nós mexíamos muito com o Suzuki, né? As 1100, tipo assim, batia as carenagens das 1100, as 1100 virava lixo. Não tinha... É, GSX, né? E era uma coisa pra você chegar também, pra comprar, pra importar. Isso. Não existia a cultura da Street Fighter, tá ligado? De DP na moto, não existia. Que é legal pra cá. O cara falava assim, pô, infelizmente eu tenho uma GSXR, mas Red Véia tá jogada em casa porque eu caí, não tem carenagem. Então era uma puta moto, puta motorzão. Aí você compra do cara. Então. Aí eu tô no balcão de atendimento lá do meu tio, que eu trabalhei pra caramba lá, mano. Pra levantar uma grana. Trabalhei com o meu tio, mano. A Leia chegou a trampar lá também. Pus a Leia e falei, mano, eu já tinha a meta de ficar com a Leia pra que a gente casar, né? Então vamos juntar grana. Mano, chegou um japonês, velho. Com a V Max. Com o André Maeda. Que eu virei sócio dele. Pintor. Ah, o André era bonitão, assim. Hoje tá veinho, né? Pá! Com a V Max, com um desenho na capa do tanque com os candis japonês. Só que ainda faltava coisa. Mas tava linda, mano. E a V Max nessa época era... Inclusive tem uma ali, ó. Tem uma vermelha ali. Velho, eu lembro que assim... O salário... Eu lembro que a memória é muito boa. O salário minha acho que era 480 reais. Certo? O meu tio me pagava 3, mano. Eu ganhava bem, mano. Ganhava bem, pô. Caralho, assim. Na época, nossa, velho. Mas também você era mão na massa, né, velho? E aí um outro tio meu falou pra mim assim... Mano, você viu aquela moda do André? Que é um outro tio meu, Mário, japonês, também faz banco de moda. Ela falou, mano, o André... O André tá precisando de trampo lá. Na Box One. Aí eu falei, beleza. Vou lá ver esse lugar aí. E eu não tava mais aguentando também trabalhar no meu tio. Não queria fazer banco, mano. Não queria ver aquelas motos feias, tá ligado? Cara, aí pegou eu e o André, a gente foi de busão. Me perdi, mano. Perdi, mano. Mano, não sabia andar onde eu ia ir na Amazonas, mano. Eu era da província, Zona Norte e Pride, mano. Barra Funda, Zona Norte ali. Mais longe que eu ia era na Barra Funda, mano. Que tinha uma balada chamada Brother. Eu era mais... Sim. Tem que lembrar também que não tinha o Google Maps, tá, pessoal? Não tinha pra ver o busão que você pegava. Mano, eu lembro que eu desci. Tinha que ligar, lembra? O apontador, lembra? Apontador.com.br. Não, eu tinha que ligar. Você ligava no guia. Eu trabalhei no zibói, era o guiazinho. Ou no guia ou você ligava no itinerário. Sim. Eu peguei o busão e eu caí lá na João Cachoeira, perto da Faria Lima, já, mano. Aham. Mano, eu tive que andar... A box 1 era perto da minha, da Shibuya. Eu tive que andar... Mano, morro ali até Calé. Correndo e o cara falou, mano, eu vou embora. Não dá pra esperar, né? Eu não tinha telefone. Eu tava com um celular velho que não tinha crédito, mano. Aquele da minhoquinha, sabe? Sim, sim. Noquiazinho, clássico. Sim. Cheguei lá, mano. Aí o André falou... Conversei com o André, contei... Falei, pô, cara, vi uma moto de vocês. Caramba, achei foda. Meu primo namorava com a mina, que era a maior filha da puta na época. A mina me boicotou. Era pra mim ter visto a moto pessoalmente no Salão das Duas Rodas. Eu não fui. Tive que ficar trampando. Enfim. Aí eu falei, pô, André. Eu olhei de perto a moto. Falei, mano... As motos assim... Aí eu vi o francês. O francês põe as ideias comigo, mano. Tipo, ó, beleza, beleza. Falei, ó, vou me falar com o André. Aí o André falou, só tem trampo de ajudante geral. E eu pago R$380. Era R$100 menos que o salário mínimo. Caralho, caramba. Se quiser, é isso aí, mano. Traz rango. E tem que começar amanhã. Falei, ah, demorou, mano. Fala aí, Lé. Falei, vou embora, mano. Vou trabalhar que isso é meu sonho. Mano, minha mãe, mano. Você é louco. Mano é que minha mãe ainda, né, mano. E eu ajudava em casa. Sempre que liguei junto, né. Você tá louco. Vai se fuder. Caramba. E você tava com o Vectra? Tava com o Vectra. Tava com o Vectra, mano. E quietinho, né. Com parcela, hein, mano. Lógico. Tinha umas parcelas, mano. Acho que era R$70 que dá pra fazer. Eu tinha umas parcelas de R$70. Mais a parcela do Nike Mola. Mais a parcela do Nike Mola. Do Romeu, do Juliette. Não, mano. Tinha parcela, mano. Tinha aquele diário, né. Não era parcela. No nome da tia, da minha outra tia, Nenzinha. No nome da mãe da Léia. No nome da Léia, do meu pai. Tinha parcela. Quem tinha nome bom, me prestava o nome. E aí eu fui, mano. Fazia ir na Arapuã comprar um som, né. Mano, eu tinha uma moleza no meu primo. Porque podia chegar a hora que eu quisesse, tá ligado? Saía tarde, mas chegava... Mano, tinha moleza. Quem buscava eu na minha casa era o meu tio, mano. Então, mano, pegar o busão. Quem pega busão até hoje... Mano, eu vou falar, mano. Também em outra época, né. Que hoje tem muito mais do que... Mano, o busão era foda, hein, mano. Pegar dois... Mano, era quase dois... Era dois busão. Pegava um do Imirim até o terminal de Santana e pegava o Itaí, mano. Ou, mano... Ou aí depois teve o... Pra ir mais rápido. Mano, mano, mano do céu. Tinha que acordar muito cedo, velho. E abrir às oito lá. O francês era louco, mano. Loucão, loucão. Às oito. Bem europeu. E às cinco ele devia fechar, né. Não, às cinco ele parava, mas ficava até às seis lá. Tinha que limpar tudo as bancadas, assim. Mó disciplina. Puta, mano. Isso é um lado bom, né. Mano, tinha um moleque chamado Testa. Tem meu amigão até hoje, o Testa, mano. E ele é clubber na época, sabe? Clubber, velho. O moleque chegou lá, o moleque com o zóio branco, um brincão florescendo. Falei, mano... Os cabelos petados. Não, e eu quieto, né. Falei, o moleque deve ser muito rico aqui da Filha Olímpia, mano. Eu descobri o moleque da Brasilândia. Falei, ó, viado. Sensacional. Não, e eu trazia uma armitinha, né. Ele falava, mano, você não vai... E todo dia ele comia num restaurante do lado. Aí eu falava, ô, Testa, quanto que te sobra de salário? Ele falou, não, tô devendo três já. Tá ligado? Ele ganhava pra nada, mano. Mano... Tô devendo três já. E nós lá na oficina, mano. E eu ficava lá no andar de cima com o André na pintura. Só que o André é muito japonês, mano. Acho que é um dos caras mais japonês que eu conheço também. E o André, não, tem que fazer isso. Primeiro você vai lixar. Sabe o Daniel Sandro? Era eu assim, mas eu era com a pá. Limpa, joga a pá no lixo. Eu, como, vai lavar o banheiro. Eu falei, o banheiro tá limpo, mano. Vai lavar o banheiro, limpa o espelho. Vai no correio, de bike. Eu ia, mano, de bicicleta. Quando você percebeu, você tava lutando o Karatê, né? Não, eu tava aqui nele. Não, eu tava, sabe, triste. Aí o André falava, hoje você vai me ajudar a pintar. Ô, mano, o ajudar a pintar era eu ficar ouvindo ele. Ele fazia tudo. Toda moto, mano. E na hora que eu ia, pô, ele tava um tapa assim. Você tá ligado? Você não queria fazer banco, você não fazia. Não vai fazer banco, não vai fazer nada. E eu cheguei lá só pra fazer banco. O que eu posso fazer? Faz o banco daquela moto. Faz o banco da outra moto. Desde que não seja o banco feio que o meu tio faz lá, eu posso até fazer. Mano, os caras vieram com uma filosofia muito foda. E o Felipe, tipo assim, teve uma época. Que o Felipe fica... E eu tava estudando na Pan-Americana de Artes ainda. Sim. Então eu tinha que sair correndo, voltar pra equipa Angélica. Na Angélica? É, minha mãe conseguiu uma meia-bolsa com o meu tio. Mano, essa época foi foda, mano. Ela trabalhava e dava o salário dela pra mim, mano. Pra me ajudar. E ela tinha que sustentar a mãe dela também, ajudar lá na família dela. Caramba. Foi um bagulho que foi muito louco. Tipo assim, todo mundo... Pensa numa responsa, mano. Porra, irmão. Eu tava carregando uma responsa que eu nunca tive. E eu falando... Tavam apostando em você. Não, e meu pai ficou desempregado, mano. Lembro até hoje. Ficou ruim, tipo assim. Ela falava, vou vender o caminhão. Ele era fixo na transportadora e ficou desempregado, mano. Então ele virou terceiro. Então era mais barato o frete, tá ligado? Tinha que vender. E pro meu pai, mano, porra, tava foda. Falei, mano, que merda. Meu irmão também tava foda no banco. Foi pra Cidade de Deus, lá em Osasco. Mano, era um rolê assim... Que eu não via minha família bem. Foi um tempo difícil, né? Foi, mano. E, mano, eu sempre fui função, sabe? Sempre fui muito ignorante, mano. Sabe? Porque falta de informação, mano. E eu chegava lá pra mim em casa e falava pra Lé, pra minha mãe. Todo mundo no maior perrengue me ajudando a... Acreditando num sonho meu. E todo mundo assim... E eu lá, um felizão na cozinha, falando... Mano, caralho, eu vi uma BMW M3 hoje. Show de palma. Todo mundo já... No primeiro dia. Ô, que legal, bacana. No segundo, terceiro mês, todo mundo... Ah, tá, beleza. Tá bom. Ah, beleza. E aí, quanto você vai ganhar o dinheiro? E aí, quanto você vai chegar junto? Você entendeu? Tipo, chegava nessa... Isso é foda, mano. Tô legal. Com cara artista que nem eu, mano. Que queria explorar isso. Aí, eu lembro até hoje. Na porta da... Pan-Americana de Artes. Tinha uns... Ficava assim, uns panfletos com... Bagulho de emprego. E eu não sabia nem mexer no Mac, né? E aí, tava assim, ó. Design gráfico DM9. Eu falei, mano, eu vou nesse pico que o cara... A agência é foda. Vou ganhar um dinheirinho, né? Extra, né? E vou sair fora da Box One, mano. E depois eu realizo o meu sonho. Primeiro, vou sustentar minha família. Vou ajudar a chegar junto. Mano, fui no rolê, mano. Na hora do almoço. Me atrasei, perdi. Não deu certo. Voltei pra Box One. E tamo falando tal, tal, tudo. Falando pro André dessas coerias. Se dava pra mim fazer a hora extra. Se dava pra mim... Porque eu precisava de uma renda melhor. O cunhado dele, na época, era o cara da... Do financeiro. E eu falando pro cara toda hora. Falando, mano. Vê se eu consigo ganhar um pouco mais, velho. Uns 800 contos. Pra eu poder pagar as contas. É o meu limite, pá. E eu já vendendo carro. Já vendendo... Vendi meu tênis. Fazendo um monte de bagulho. Justo. Fazendo hora extra. Tipo, trabalhando com meu tio de domingo. Ajudando meu pai na transportadora. E indo nessa correria. Mano, depois de um tempo, chegou o mano da DM9 lá. Que era o diretor de arte. Que hoje é meu amigo e meu cliente. Caramba. Chama Marcelo Siqueira. Chegou lá pra fazer uma rayabusa. Porque o André Maeda tinha pintado uma rayabusa polícia. Pra um louco do Ger. Cássio. Rayabusa turbo. O boi pôs a turbina. E aí esse cara falou... Essa moto não saiu na Full Power também? Saiu no imposto de revista. Eu me lembro. Polícia, assim, né? E eu só andava com os ladrão e ia fazendo moto dos polícia. Vai lá. Polícia. E aí depois fiz a Sniper. Essa do Marcelo Siqueira. E o Marcelo... Eu tenho uma foto, mano. Postei no meu Instagram até. Mano, eu... Com a camiseta da Universidade Santana. Que eu fui pedir um... Eu fui andar de skate nessa universidade lá em Santana. E pedi pra eles uma bolsa. O cara falou... Não, japonês. Vou te dar uma camiseta. Depois você volta. E eu usava a camiseta que era tipo... Minha ostentação na Zona Norte. Andar com o bagulho. Tá ligado? Te falar... Mano, sou da universidade. Para. Tá ligado? E tem a fotinha minha lá, mano. Tá eu e o Siqueira. E eu fazendo... Ajudando a pintar a Rayabusa. Com a camiseta. Com a camiseta. E o André tava tendo um problema familiar de separação. Cara, e... Pra você ver... O problema de uns é... Talvez é a ajuda de outros, né, mano? Então o André começou a largar o bastão. Falou... Não, vai você. Pinta. Lixa. Pode fazer. Mano, e eu comecei a ficar na pintura. O André me liberou. Aí, pau. Porra, aí sim. Pau no gato. Aí comecei a ganhar respeito dentro da Box One. Isso foi muito rápido. Sim, porque era um negócio que você manjava pra caramba. Você fazia anos. Tava, é, mano. Tinha tesão. Tinha assim, pá. Tava um pau duro pra fazer, mano. E fui. Aí um dia chegou uma moto que tinha que entregar. E só que o francês não deixava eu mexer nas ferramentas dele. Era pior. Se o André dava o tapinho, o francês dava a porrada. Aí eu tô lá, eu tô lá, terminei meu trampo, tô sentado numa escada que tinha assim, tô sentado numa escada lá. Aí os caras falaram, puta, eu não vou conseguir entregar essa Vemax hoje. Aí eu falei, por que, mano? O Teste tá falando, né? Por que? Tinha eu, o Teste, o Ney, lembra até hoje dos moleques. Ah, porque o mano que vem fazer a solda não veio hoje. Eu falei, mano, que porra que francês é esse? Que não sabe soldar. O Felipe fazia tudo, pintava muito bem, design, mano, mexendo no computador, já fazia tudo só. Mas não soldava. Não precisa soldar. Mas você era bom de solda, né? Mano, o Felipe falei, ô pai, posso soldar aí? Deixa eu soldar. E era eletrodo. Mano, fiz um cordãozinho, mano. O eletrodo K46, lembra até hoje? Fiz o suporte da placa, pá. Era uma adaptação de um escapamento do 9 Max, pá, soldei o suporte. Mano, francês. Você é o cara. Te amo. Aí eu comecei no trampo. Aí começou a te pagar dinheiro de gente? Não, pior que diminuiu o salário, porque aí os caras começaram a brigar, o francês e o André. E aí não tinha salário mais, mano. Tava assim, mano, uma treta, mano. Com o investidor que eles tinham na época, acho que era o Naoki. Mano, ficou uma treta lá, um clima ruim, mano. Briga. Eu lembro que era foda, assim. Não sei se era crise da época, eu não lembro desse bagulho, mas era uma crise, assim, meio pesada. E eu, mano, entregando moto. E isso aí que ano era? 2002? 2001, eu acho. Não, aí não tinha crise econômica, não. O negócio tava começando a melhorar. 2002. Eu lembro que o Matheus Carriere era ator na época, entrou assim, pra fazer uma bolha de uma Ducati, que o Caju tava fazendo a moto dele. Eu não sabia quem era Caju. E ele falou, e eu só ficava de ouvido e quietinho, né, mano? No mesmo sapatinho. E eu falava pros mano, falava pros moleque, já desde moleque, falava, mano, testa, tá dando ruim aí, mano. A gente monta o negócio junto, se der merda. A gente monta, mano. Vamos continuar, velho. Os caras é ricos, mano. Os caras pulam fora, nós continuam. Foda-se. Tava do lado, tinha o Dudu da Rush. Eu trocava ideia com o Dudu da Rush. Tinha a Motostore, tinha o Boi. Todo dia eu ia embora, passava no Boi. Tava precisar de ajuda aí. Sou amigão dos caras até hoje, mano. Porque precisava ajudar, eu ajudava, todo mundo. Mano, eu sempre fui da correria. Passava na Colonial, pra ver se tinha pneu semi-novo pra vender barato, que eu comprava e vendia na minha quebrada. Então eu tinha esse lado comercial forte, mano, de sempre estar no... Você era do corre mesmo, velho. Sempre estar no giro. Você queria fazer ganhar grana. Sempre estar no giro. Não tinha vergonha, mano. Não dá pra ter, né, velho? É, porque os caras têm vergonha, mano. Tipo, mano da Brasilândia, mano, trabalha comigo, tinha que comer no restaurante do lado. E não comia marmita, mano. Eu levava marmita. Eu esquentava marmita naqueles dois... Tinha um esquentador que era uma aguinha quente, assim. É, da hora, mano. Sinto até o cheirinho até hoje da marmita. Eu me fazia com o maior amor, velho. Ó da hora, mano. Então, isso pra mim que me fortaleceu. É foda pra caramba. E aí, aconteceu o quê, mano? Aconteceu que o André brigou, ficava triste, brigou com a esposa. Eu tava separando da sociedade com o francês. Foi onde eu falei, mano, vamos montar uma oficina junto. Aí eu comecei a colar com o meu carro já. Falei, mano, colei com o carro lá. Aí os clientes colavam em mim. Não colava nem no André, nem no francês. Porque eu já cheguei... Mas você fez isso... Você chegou com o carro? Sempre no hype. Funcionário, mas dentro do que eles me abriam. Sim, sim. Mas era uma estratégia sua de mostrar o que você poderia fazer. Eu nunca atravessei eles, sabe? Eu nunca pulei a catraca. Chegava até pro André e falava, André, eu posso vir com o meu carro sábado? Ele falou, meu carro, você vai em qualquer dia. Ele falou, não, eu vou parar aqui na porta. Na frente era uma loja da Renault. Eu vou parar aqui na porta, que de sábado os polícias não embaçam. Posso vir? Pode, mano. Aí o cliente... Que era baixinho, né? Aí o cliente, ô, mano, você mexe com o carro também? E eu fiz uns para-choque tuning no Vectra, que era moda. Aí eu falei, você faz isso? Eu falei, eu fiz isso aqui com um cara, na Zona Leste. Ficou muito bom. Por sinal, eu refiz e eu faço. Aí eu comecei a pegar uns bicos de carro. Fora de lá. E o francês começou a se abrir comigo também. E o francês trouxe um álbum de fotografia dele e falou pra mim, olha o que eu já fiz aqui. E umas revistas que ele saiu. Pô, o cara tinha pintado o Porsche 911. Tinha feito o Cinquecento com o Body Kit na época. O cara não era temporal, o cara era doido, mano. Por isso que ele era foda. Eles foram campeões. A Box One foi campeão com a moto do Edu, que eu ajudei a fazer, do Paris Touring Show, mano, de bike. Caramba, mano. Olha isso, mano. Fui muito privilegiado de estar participando com essa galera. Você entende? Porque o francês era muito exigente. Apanhei pra caramba, mano. Mas você aprendeu muito a operar as coisas, né, com ele. Exato. E aí a gente foi convidado pra um evento. Tava treta, do André e o francês. Aí o André falou, eu não vou. Vai com o Felipe. A gente foi convidado num evento, que era Full Power Fest, do Eduardo Bernasconi. Que era num estacionamento de um mercado, assim. Alguma coisa assim. Uhum. Em Interlagos. E o Felipe chegou com uma 954 que a gente pintou. De um outro francês, o Jean-Pierre. Lembra até hoje? E eu fui com outra moto, né. A gente chegou lá de moto no mundo, assim. Não tinha nem carta, mano. Chegamos lá, pá. Sabe? Aí eu senti aquela energia de ser... Sabe? De ser o centro das atenções. Porque a galera tava olhando pra vocês. É, de... Pô, mano. Você na quebrada, mano. Você não é porra nenhuma, mano. Tá ligado? Máximo que você é. Só é que se você tiver um carro ou uma moto. Esse é o rolê. Por isso que eu entendo os manos do fluxo. Eu entendo muito. Porque você, mano. Você não pega ninguém, mano. Se não tiver... De a pé, mano. Você não pega ninguém, mano. Você anda descalhar o resto da vida. Então você tinha que ter um brinquedo. E eu cheguei lá, mano. Aí chegou o francês. E o Edu, doidão, chegou, mano. Subiu na moto, assim. Deu um fritão, mano. Mano, um chinho de gente no stand, assim. E aí, donos de stand. Falam, pô, vocês fizeram essa moto, ô, japonês. Pá. Como é que faz? Aí eu comecei já a criar o meu... Falou, pô, surtei. Putz, mano. Aí foi da hora. Aí deu a treta do francês com o Felipe. Aí separou de vez. Não, eles separaram. Aí eu falei pro... Aí ficou eu no meio dos dois. Eu era muito querido já. Eu era tipo o gerente da oficina. E eles falaram, vocês vão ficar... Vocês vão... O Felipe falou pra mim. Você vai ficar com quem? Eu falei, mano, acho que vou ficar com o André, mano. Aí ele falou, você é esperto. Eu falei, por quê, né? Dei uma risadinha. Eu falei, por quê? Ele falou, porque você é mão de obra. Você não gosta de pintar. Ele é um ótimo pintor. E você sabe o que eu sei fazer agora. Aí eu fui montar... Só que eu convenci o André a montar a nossa oficina porque o nome Box One eu não podia usar. E deixou eu pra baixo. Justo. Porque o nome Box One era do investidor. E esse investidor montou uma loja de capacete, acessórios de moto na Vila Olímpia. Chamada Box One. Box One. E com a promessa que a gente ia vender moto lá e não rolou. Não rolou. Pulou a catraca. Deixou eu falando. E aí a gente montou o galpão na Zona Norte, em cima da minha casa, mano. Caramba. Só que assim, eu não tinha essa visão. Mano, eu sou Zona Norte até o final. Eu sou apaixonado pelo meu bairro. Muito bom. Só que a visão comercial é muito ruim. Eu lembro até hoje que, mano... Cara, eu ficava que nem... Sabe Steve Jobs lá no começo do filme? Eu ficava assim, ligando pra todo mundo. Pô, você quer fazer o serviço? Lojas de moto. Eu pegava na revista Motociclismo. Ligava pra todas as lojas. Falaram, você quer fazer o serviço com a gente? Tal, tal, tal. E eu nunca baixei meu preço. Sempre tive meu valor, mano. Isso eu... Ninguém fez eu baixar o valor. Isso até eu fiquei chateado uma época com o André. Que ele pintava uns capacetes foda. E pra pagar conta... Eu entendo a necessidade. Vendia por um terço do que valia. Eu nunca fiz isso. Entendi. Sempre fui firme no preço. E eu lembro até hoje que o cliente... Eu liguei... Eu encontrei um cliente na Vila Olímpia. Lembro até hoje. No encontro de motos na Motostore. A gente levou umas motos numa picape Corsa. Que era do André. Eu deixei as motos lá. O André não tava. Porque o André tava com problema com a esposa dele lá. Com a ex-esposa. E eu fui com a picape. Levei as motos. Desci. Fiz tipo mini... Mini corner de venda, sabe? De evento, assim. Pus um tapete no chão. Pus as motos. Esse meu capricho que eu tenho hoje. Pus um capacete semi-pronto do André pintado. Tava na aerografia ainda. Pus um pronto. Levei a moto. Fiquei explicando pra cada um. Cara, chegou um cara com uma moto. Com uma BMW. Na época. Era uma BMW antiga. Não lembro se era uma K100. Alguma coisa assim. Ele falou. Mano, eu quero fazer um tuning nela. Fazer ela no estilo Street Fighter. Que era a moda. Não era café racing. Era meio depenadona. Que eu faço hoje em dia. Falei. Demorou. Foi combinado. Dei o cartão pra ele. Pus. Meu cartãozinho era lindo. Quando a gente não tem nada, né, mano. A gente investe em umas paradas. Então o cartão tinha tanta informação, mano. Ô, moleque. Tinha foto de relevo. Adesivo. Tinha tanto negócio. Só cartãozão mesmo. Dei pro cara. Aí o cara... E ele me deu o telefone dele. Aí deu segunda, terça, quarta. Falei, puta, eu vou ligar. Na quinta-feira eu liguei pra ele. Falei, oi, tudo bom, chefe? Atende aqui. Da KST2. A gente é um investidor que era o Camion. Ele colocou uma grana e tinha o KST2 no nome. Lembra? O K2 era por causa dele. T2, quer dizer. É 2T. Teide e Takashi. Que é o Maeda. Takeshi. Aí eu liguei pro cliente. O cliente falou, mano, com todo o respeito, Teide. Eu não vou levar a moto aí, não, mano. Amigo. Falei, por quê, cara? Ele morava na Tabapuã. O prédio. Ah, meu. Tô olhando o mapa aqui. A região é muito perigosa. Cachoeirinha. Engenheiro. Direitos humanos. Lausanne. Puta, isso doeu, velho. Cara, eu lembro que eu fiquei mal, mano. Eu falei, não, eu levo no transporte. Aí meu irmão falou, vamos fazer um seguro daqui. E o banco também não fazia seguro, porque eu fiz em cima da casa da minha mãe. E o fio trifásico também não chegava. Porque o poste do trifásico que tava lá foi uma má gestão minha. Não, mas você aprendeu, né? Você não sabia. Você fez do jeito que dava pra você fazer na época. Exatamente. E aí, mano, puta, rolou, rolou isso daí. O André também ficou mal. Começou a escalar, meu irmão também. Meu irmão saiu do banco pra ser meu sócio. Pra ficar no financeiro. Não deu certo. Acabou que eu fiquei sozinho, mano. Aí não tinha. Aí meu irmão arrumou um espaço da Zona Norte. Eu consegui trampos. Mas não era o suficiente. Sim. Não era o suficiente. A gente sobrevivia. Não pagava as contas. Só sobrevivia. Conta sempre atrasado. Conseguimos o quê? Ter um CNPJ pra poder pegar empréstimo no banco. Era pra isso que serviu o CNPJ. Pra fazer cartão de crédito, levantar dinheiro e fazer isso. Aí meu irmão, a gente desenvolveu um kit. Que era um kit de Dragstar. Da Yamaha Dragstar. E a gente vendia o Brasil inteiro e meu irmão fazia a correria da venda. Além de ser gestor financeiro, fazia a correria da venda. Mansoou pra caramba também, meu irmão. E vocês despachavam pra todo lugar. Só que assim, meu irmão caiu na armadilha do lance de... Ah, deixa um kit aqui que a gente vai divulgar vocês e vai. Caiu nessa armadilha que hoje tá muito em alta isso, né? Tá muito em alta. Acho que nunca deixou de estar. Mas hoje tá muito. É. Tá muita bateção de carteira, na minha opinião. Tem muita embaixadora aí, pelo amor de Deus, mano. Tá ligado? Enfim. Ele vendeu um kit desse pro Caju, da FF Motorcycle. E o meu irmão olhou e o Caju ofereceu um espaço lá pra gente. E aí a gente... Eu fui lá, olhei tudo. Falei, pô, doutor Arnaldo próximo ao centro. Já tá próximo aos jardins. Então vamos aí, vai, migramos. Só que nessa que eu migrei pra doutor Arnaldo, foi foda, porque eu dei o boom. Porque nessa época eu tinha vendido todos os meus carros e tava sem carro. E aí eu comprei uma BMW 320. Eu e meu irmão compramos de sócio. Mano, eu soquei ela. Coloquei roda de M5, mano, e preguei. Era o 18. Pregado. E quando eu cheguei com esse carro na doutor Arnaldo, bombou de gente. E do lado da oficina tinha o DK, que era o Dimitri. Lembra? Sim. Pô, foi fantástico isso aí. Ele fez uma Cayenne, eu ajudei a fazer os para-choques. Fez uma Ferrari, fez uma BMW M6. Fez um monte de carro que a gente ajudou. Fez um EcoSport, eu lembro lá, que tinha que desenhar uma Barbie. Chamei o André pra pintar. Então eu sempre tive com o meu time junto, separado, mas junto. E o meu irmão se envolveu com um cara, velho. Com um mano. De amizade. O meu irmão tava solteiro. E o meu irmão se envolveu com um cara, com um coreano aí, mano. E o meu irmão saiu fora do Shibuya, velho. Ficou com esse cara trabalhando com vender mídia. Vendeu uns bagulho eletrônico nessa defigênia. Dava muito mais dinheiro. E pulou fora, deixou falando, mano. Não é que deixou... É, deixou falando. Falei, fica aí com a Shibuya, com a ST2. Que eu vou correr atrás da minha vida, mano. Falei, demorou. Ficou eu. A Leia trabalhando de gerente da loja Ehring. Me ajudando a pagar do mesmo jeito. Só que eu consegui pegar uns trampos maiores. É, você tava num lugar diferente que de repente podia atrair clientes que não iriam lá. Só que o trampo tava lá, mas todo mundo achava que era do Caju. Não do Tade. Nem da KST2. Porque tava junto com o cara lá. E o nome me incomodava. Porque o nome KST2 não era meu. Era Camel, Shud, Tade. E o 2 é porque é outro T. Sim. Que é de Takashi. Falei, mano, preciso trocar essa porra desse nome. Preciso mudar também. E aí eu fui e aluguei o espaço do lado. Quando eu aluguei o espaço do lado, onde era o Dmitry? Porque o Dmitry saiu fora. E aí eu comecei a fazer umas mortes. Comecei a fazer minha batida. Comecei a ter fôlego. Aí meu pai morreu, mano. Meu pai trabalhava comigo. Eita. Cara, essa época foi muito dolorida pra mim. Isso foi o quê? 2004? 2004. E antes do meu pai ser enterrado, meus vizinhos já estavam ligando pro dono do imóvel pedindo o meu ponto. Ô, louco. Falando que eu ia falir. Porque o ponto era muito bom. E o Jimmy, como era meu amigo, ele me picou o ponto pra mim. Entendi. E era 20 mil o ponto. E o ponto era muito... 20 mil era dinheiro, tá ligado? Sim, claro. Naquela época... E a minha sogra... Hoje é dinheiro. Não, não. Mas é que é diferente. Naquela época era muito palco. E a minha sogra emprestou 20 cheques de mil reais pra mim. De uma empresa do meu sogro que era falida a empresa. E eu, puta, não podia deixar cair o dinheiro. Tá ligado? Então eu tinha que pagar um dia antes, mano. Já era doído, a gente tinha um dia antes. Tinha que pagar. Aí você viu o dinheiro, assim, os mil. Fala, nossa, mano. Só cheirava o dinheiro. Toma. E eu pagava o pai do dinheiro. Droga. Toma. Toma. Cara, isso aí me deixou muito pra baixo. Foi muito pra baixo. E perder o pai não é uma coisa fácil. Não, puta, meu pai é meu herói, meu amigo. Puta, enfim. Meu melhor amigo. Tem... Que me ensinou tudo. Muita gente boa, mano. Ah, muito legal. E aí eu... Porra, mano. Aí eu comecei a fazer... Eu tinha um acordo de cavaleiro. Com a oficina do lado, do Caju, e do outro lado. E eles faziam choppers, né? E eu fazia esportiva. E eles começaram a fazer esportivo. Aí eu falei, agora o acordo foi embora, né? E aí eu fiz um anúncio, assim, o Elkomet Shoppers. Na revista moto.com. Fui até protestado pelo Marcinho. Marcinho é meu amigo, mas... Ele me protestou até porque eu não paguei o anúncio. Por quê? Por que eu não paguei o anúncio? Porque todo mundo começou a me bombardear do mercado de moto. Porque só que eu falei que eu ia fazer umas choppers. Eu ia fazer umas choppers americana, que era a época do Vals Hardcore da Alemanha. E eu ia fazer na mesma linha dele. E ninguém fazia esse estilo. Então eu fui tão seleto, tão justo. Que eu falei, eu vou fazer umas choppers com rodas de motos esportivas. Eu tinha um acervo de roda de Hayabusa, um monte. Eu comprava um monte de roda. E eu falei, vou fazer umas Shadows, umas Drag Stars. Até o sonho era fazer uma 883 com a roda de Hayabusa na traseira, apenas 200. Nossa, que animal. E 17 na frente, rebaixada. Porra, e os caras ficaram ofendidos e começaram a me boicotar. Mas eles ficaram ofendidos pelo que você ia fazer ou por quê? Porque eu coloquei um anúncio e porque eu ia fazer chopper, mano. Custom. Estilo de rock. Eu me identificava muito com o Jesse James, mano. Pô, o Jesse James anda com preto, escuta rap, tem umas motos fodas. Faz desde uma Silverado louca, socadona, até uma caminhonete autônoma, uma chopper louca. Fez uma chopper pro Magic Johnson. Pro Magic Johnson não, pro Shaquille O'Neal. Não, pro Shaquille O'Neal, é. Você entende? Gigante a moto, mano. A moto é gigante. Tem que ser. Você entendeu? O cara flexível pra caralho. E isso tava um rap que eu curtia. Cypress Hill, Bailhauser. Sabe, tinha essa mistura, oficina. Porque a oficina antigamente, mano, era só os alemão de camiseta do Whisky de Rol, velho. Não tinha outro rolê. Do Guns N' Roses. Você entendeu? Caveira pra caralho. Então não tinha esse rolê no meu rolê. E aí eu mudei o nome. Conheci um cara chamado Paulo. O Joy King, que faz capacete. Tá. Paulo Amaral. E eu falei pra ele. Falei, mano, preciso ganhar dinheiro e fazer o que eu gosto. E meu pai conheceu ele. Meu pai fez um escapamento pra ele. A gente mexia na motinha dele. E aí ele falou, mano, você quer montar uma mota? Vou fazer um logo. E ele fez o logo desse do Fred Starr com a cartola que eu tatuei aqui. Top Hat. Top Hat. Foi onde virou a chaveta, mano. Foi onde eu me identifiquei com uma cultura que eu já gosto, que é a ticana, né, do Low Rider. Com o japa. Eu fiz a mistura. Só que eu sempre queria Shibuya. E eu já tinha tatuado o Shibuya com um amigo meu aqui no braço. Entendi. E eu falei, pô, mas eu queria pôr Shibuya. Só que a galera falava, não, esse nome é feio. Minha mãe, meu irmão, meu irmão, Shibunda. Vamos chamar de Shiba, Shibaia. Os caras ficavam me zoando, mano. Eu falava, mano. Então fica Top Hat. Cara, Top Hat foi um sucesso, assim. Você não tem noção, mano. Eu tenho uma paixão por essa marca muito grande. E por que que... E quando mudou? Porque a Top Hat foi o seguinte. A Top Hat, eu tinha loja e a loja já era um conceito. Eu conheço o Fogaça desde quando eu fui para o Dr. Arnaldo, certo? Então o Fogaça não tinha nem restaurante. Era um food truck, assim. Ele e um outro mano fazendo rango, vendiam o almoço para pagar a janta. Conheci o Fogaça assim, meu irmão. Nessa época você também fazia isso, né? Exato. Você estava também fazendo... Mesmo rolei, prestava moto para ele, emprestava moto para mim. Mesmo apegado. Ia lá na minha oficina tomar cerveja, quebrava as panelas dele e nós arrumava. Era nesse rolê, mano. Exato. E era muito melhor que hoje. Enfim. E aí montei a Top Hat e aparecia um cara. Eu conheço os caras do Low Hydro. Alemão, do Tatá, Luiz Gordo. O Tatá lá da Moca. Isso. Aí o Luiz Gordo trabalhava na Eco. Marca de roupa de hip-hop. Que virou de playboy aqui no Brasil. Sim, eu lembro. A Eco, a Zooliork, a Rock Aware. Eles faziam essas marcas que eram ali na Avenida Angélica. E aí ele levou o chefe dele de criação, que é o Alexandre Butch, para a minha oficina. E o Alexandre Butch, eu me identifiquei com ele pra caralho, mano. Tinha visto ele na TV. Falei, mano, você é um cara da hora. Tem um estilo legal, uma estatua de foda. E ele, mano, eu quero montar uma moto. Aí montou a moto, mano. Eu sou muito espontâneo. Falei, mano. Ele falou, pô, por que você não tem o brand da sua marca? Falei, ó, tem esses bonés, essas camisetas que eu mesmo fazia. Como aqui, tá aqui. Aí ele falou, puta, é do caralho, é comunicação visual é foda. Vamos montar a marca aí? Eu te ajudo, eu te ajudo. Falei, não, você não vai me ajudar. Eu vou te dar 50% do meu negócio se você tocar isso. Firmeza? E eu quero ficar focado só fazendo moto e carro. Eu tava fazendo um hot na época. Aham. Aliás, falando nisso, peraí. Ele trouxe de presente pra gente aqui, ó. Vou mostrar. Vou mostrar. Olha só. Que da hora. Olha que espetáculo. Olha o bonezinho, ó. Animal, hein? Ele trouxe de presente pra mim e pro Paulo aqui, ó. Eu não sabia que os caras estavam, meu. Quem foi que falou? Você, né, cuzão? Não, mas a cara perguntou quantos vão te entrevistar. Eu falei, dois? Não, mas tinha que falar, mas tem uma galera. Obrigado, meu querido. Obrigado. Mas eu não sabia. Eu não sabia que era pra isso. Eu falei, ah, tem mais gente e tal. Mas o Cauê não se incomoda de ficar sem, não. Tá tudo bem. Olha aí. Tá vendo, Cauê? Pronto. Tá pronto aí. E aí, mano, dei sociedade pra esse mano. E falei pra ele, ó, me ajuda na gestão financeira. Me ajuda nessa parada. Porque minha parada é arte. E eu sou tagarela pra caralho. Eu falo pra caramba, mano. Então eu falava das ideias, tal, tal, tal. E esse mano foi o primeiro cara que anotou. Pegou a prancheta e eu falando com ele e ele anotando. Entendi. E ele anotando. E ele falou pra mim, ele me viu. Eu tava, eu sempre... Não, não, obrigado. Nesse lance de vaidade, eu tipo assim, eu olhava os customizadores foda. E aí eu comecei a comprar revistas. Ia na Livraria Cultura, mano. Vi as revistas do Japão. Então eu comecei a andar que nem os Japas de moto. Bota da Dr. Martins. Esqueci o nome da outra bota. Calça mais larguinha, quadradinha. E camisa tipo working, né? Tipo dicks. Camisa dicks mesmo. E ele falou, mano, você é o primeiro cara que eu vejo usando dicks suja. Porque o pessoal comprava dicks pra ir passear, né? Falar, mano, o bagulho é pra usar. E as botas detonadas na sujeira. E aí esse mano entrou. E aí a gente falou, vamos montar a marca. Ele tinha o acesso dentro das marcas que ele trabalhava. E ele convencia aos fornecedores. Ele convenceu o nome e o produto a montar uma marca. A gente montou uma marca muito legal. Que legal. Muito legal. E era top hat. Top hat. Cheguei a ter até capa de caderno com a T-Libre. Licenciamento de mochila, boné, um monte de coisa. Cara, que animal. Que animal. Muito foda. Muito foda. E esse foi teu grande salto? Não, foi o primeiro ato meu fora da casinha. Foi a primeira vez que eu saí de casa. De real mesmo. Saí da Zona Norte. Entendi. Porque eu comecei a pisar na Oscar Frey de verdade. Desde moleque a gente andava na Oscar Frey de meu irmão. Então eu e a Leia. Então tinha a Doc Dog ali. Tinha a Opera Rock. As lojas ali. Guerreiro no começo ali, mano. Então eu olhava aquilo. Eu falava, mano. Puta, essa estética. Esse é meu mercado. Só que eu não sentia... Não sentia apuro lá por conta das pessoas. Não pelas marcas. Você entendeu? Tipo assim... Por que o cara da Zona Norte chega aqui e ele muda o estilo? Ele se comporta melhor, tá ligado? Tá errado isso aí. Por que lá a gente não consegue ter isso? Então eu sempre fui contra isso. Minha cabeça sempre virou essa. E aí a Top Hat teve uma parceria com a Pretorian. Pretorian de luta, né? E aí eu caí pro Oscar Frey. E o Rui, dono da Pretoria, foi muito gentil comigo. E ele me cedeu um pedaço da loja dele pra me colocar as minhas... Meus brands e as minhas motos em exposição lá na Oscar Frey. Cara, que animal. Então eu fazia o quê? E a minha oficina, Top Hat, era muito rock and roll, mano. E eu não sou o cara do rock, tá ligado? Sim. Não do rock e música. Rock eu amo, mas não o rock and roll estilo. Sim, sim, sim. Sabe, eu sou contra esse lance de... Eu sou contra esse lance de muito fechamento. Muito. Era muita panela, mano. Era muita panela, mano. Era tipo assim... Era eu com o vans podre meu de trabalho e o cara colocava o vans branquinho no final de semana pra me visitar. Porque a semana inteira ele tava de sapatênis, sacou? Sim. Eu me sentia meio que usado e sendo mentiroso com o cliente. Nessa época. E aí eu descia pra Oscar Frey. Eu comprei um 300C, o SRT8. Que eu dei uma levantada numa graninha. É animal. E eu convenci a Léia. Porque ela falou, mas o que você quer comprar um carrão desse? Que era caro pra caralho, né? Porque um carro desse vai ser o meu cartão de visita, Léia. Por que que eu... Todos os meus clientes têm carro? Bom, eu não tenho. E eu chego com a moto e o cara fala, qual que é o seu carro? Eu não tenho. Então eu vou ter um carro decente. E eu consegui comprar esse SRT8. E eu descia no Oscar Frey. Ele colocava o meu carro na porta, assim. Eu me lembro desse carro. Lembra, então? Lembro. Eu pensei uma ar de negão, né, mano? Terradão. E deixava lá o meu funcionário. Buscava eu de scooter, subia e eu descia com uma moto. Animal. Como se o 300C não fosse meu. Como se fosse de uso, assim. Aí eu descia. Eu lembro até hoje, mano. Tinha um vendedor, o Johnny. Bem da hora, mano. Pretão, mano. Barbona. Estale pra caramba. Olha a saudade dele. E o Cão, que era o Bruninho. Que era o mais... O gerente, que era o mais comercial. E aí, quando eu chegava, assim, com a moto, o cara já ouviu o barulho, né? Eu fazia uma cerimônia de subir na guia, assim. Dar uma raspada na pedaleira, assim. E descer a guia. Tipo... Tipo... Jesse James. Que moto que você tinha feito. Lá na Rodeo Drey. Lá em Los Angeles, tá ligado? Aí os caras falavam. Mano, japonês é pica, mano. Ô, meu irmão, aí, ó. Japonês é pica. Japonês é pica, mano. Aí o cara falava assim. Pô, mano. E esse carro é de quem que é? Ai, meu. Não tô usando. Ó, mentira, tá ligado? Mano. Ó, mentira. Vendi a... Vixe, vendi moto. Ô, a Leia fez... Eu fiz uma venda. Eu e o cão, esse mano aí. É. 40 capacetes pra um cliente só. Ô, louco. Que isso? Mano. Vou falar a real, mano. Mas qual que era a parada dos capacetes? O capacete ficava de exposição como decoração. Ah, que da hora, velho. Mano, mano. Eu comprei... A gente comprou um Fusca, né? O New Beetle. Com esse dinheiro. Mano, foi tão libertador, mano. Porque assim, eu... Ô, 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 Murilo. Eu peguei o capacete. Quando eu construí esse capacete. Esse capacete é assim. Eu falei pros caras. Vou vender esse capacete a 500 paus. E era 500 paus era dinheiro pra caralho. Aí eu falei, não. 700. Mano, eu lembro que os caras davam a gargalhada, mano. Tinha os manos dos Hells Angels. Os caras... Mas, japonês é louco. O cara tá louco. Pago no máximo 100 conto. O cara faz ali por 300. Mano, eu vendi os capacetes a mil reais na Scar Freire. Caramba, bicho. Era outro mercado, né? É como dizem os americanos. Location, location, location. A localização muda, né? Olha quem chegou aí, ó. Olha lá, o Tiagão. Bozinho. Tiagão, vocês só vão ver ele a semana que vem, tá? A semana seguinte do Tade. E, mano... E aí, na... Na... Top Hat com a Pretória e depois a Top Hat... É uma parada que eu vou contar no meu documentário, tá ligado? Então, fica pra depois. Tá. E aí, depois eu montei a Shibuya. E a Shibuya eu montei em 2003. E o primeiro lugar da Shibuya foi ali na... Foi na Doutor Arnaldo. Ah, foi lá mesmo? Foi. Na Shibuya, porque a gente ia montar uma... Eu ia montar... A Shibuya, na verdade, eu queria montar uma balada. Dentro de uma oficina. Então, embaixo da Doutor Arnaldo, da Top Hat, tinha uma gráfica. Era uma escada. Gigante, assim, ó. Mano, sinistro. Aí você queria montar a balada ali. Aí um dia eu cheguei pro cara e falei, mano, deixa eu entrar aí na gráfica aí. Aí eu entrei na gráfica. Mano, eu falei... E o cara falou, tô indo embora. Pega o aluguel pra você. Não, deixa eu entrar aí, eu vou ver. Quando eu olhei, eu falei, não, eles vão montar uma balada aqui. E eu não tinha expertise de balada. Aham. Eu vou montar uma balada. Shibuya. Que é meu apelido. Porra, nome bom, hein, mano. Vamos montar com o Butch. Todo mundo. Ia fazer um neon Shibuya. Mas os caras já te chamavam de Shibuya? Não. Só a minha tia. Tá. E o Alexandre, o Butch chamava eu de Shibuya. Até desenhamos Shibuya, Style, Lifestyle. Mano, um monte de coisa. Não é mal. Cara, só que aí eu fui chamar os manos de balada, velho. Amigo, mano. Poderoso Chefão, parte 2. Amizade e óleo. Amizade e dinheiro é igual água e óleo. É. Tomei no cu, mano. Ah, e balada. O dinheirinho que eu juntei, o dinheirinho que eu juntei pra nós comprar a nossa casa, que eu morava, eu e a Leia, no fundo da casa da minha mãe. Aham. O dinheirinho que eu juntei pra comprar a nossa casa, 300C, uma G55 que eu tinha comprado. Eu perdi isso e ainda devia quase um milhão pra Giotas. Eita. Nossa, que gostoso, né? Que também é outro bagulho que eu falo depois. Aí eu montei a Shibuya Faria Lima em 2014 pra 2015. Na real, a Shibuya da Faria Lima eu já tava com ponto em 2014. Era uma hamburgueria. Eu lembro. É, eu lembro, eu lembro. Meu cunhado trabalhou lá. O cara era bom. O cara da hamburgueria era pica. E aí eu não queria destruir. Eu queria montar um bar Yakuza ali com a oficina, não oficina, showroom. E continuar na Doutor Arnaldo produzindo motos e colocar uma oficina de performance na Doutor Arnaldo. Eu ia colocar um rolo de dinamômetro, chamar um mecânico fera. Entendi. Sabe, montar uma parada tipo um bike shade, assim. Aham. E aí eu montei a Faria Lima. E a Faria Lima, eu parecia um Mickey Mouse lá, bro. Eu só ficava dando tchau, mano. Tá ligado? Não dá pra trabalhar, mano. Eu pensei de ver pessoas passando e dando tchau lá pra dentro. Cansei. É sério, não é brincadeira. Chimunhado. As pessoas passavam... Isso. Eu ia falar. As pessoas passavam gritando. Não tinha que ter feito um boneco. É verdade. O que você parava lá na porta? Maserati? Maserati. Ah, 300C. O 300C eu via direto lá. Não, mas tinha uma Maserati preta. Toda preta. Lanterna preta. Tudo preto. Minha. Mercedes S500. É, a Mercedes eu lembro. Ah, os carros. Tipo, montava os carros. E os famosos queriam fazer carro pra tirar o carro na vitrine, né? É lógico. A molecada mais hype, assim, né? Mais alternativa. Fiz o carro pro Lucas Louco. Ele comprou o carro comigo, fez o carro, botando roda. Mano, fez um Aue que... Mano, era tão... Era uma loucura. E ao mesmo tempo vendia espaço pra fazer festa. Só que eu tinha o vazio ainda dentro de mim, mano. Você queria uma balada mesmo. Não. Eu vou falar o que minha mãe fala. Cuidado com seus desejos. Eu vou falar. Eu tinha uma parada de... Eu não tá... Fizemos autosport lá dentro. Tipo, fez o estúdio inteiro. Iluminou tudo. Só que, mano... O que eu achava que ia ser atraente pro público foi... O fã clube aumentou, graças a Deus. Eu sou bom também nas minhas estratégias, assim, pra poder alavancar essa galera. Foi um espaço democrático no meio da Faria Lima, nos jardins ali. Foi legal. Só que eu criei uma rebeldia entre os manos que achavam que eu era concorrente. E essas pessoas acabaram que ficaram com raiva de mim. Então, começou a era do Instagram, né? Eu tava bem no hype do Instagram. E aí você via perfil, tipo, zero seguidores, sem foto, zero nada, me xingando. Maltratando. Colocando ponto negativo no restaurante. Sabe? Coisas assim que você fala, pra quê, meu Deus? O que que tá acontecendo? E, mano... E as marcas também se aproveitando da gente. Sabe? Se aproveitando porque eu tô no hype. Então... E diminuindo as outras. Diminuindo as outras. Foi onde eu conheci o pessoal da Bendita. Conheci realmente. Eu falei pra ele, falei, mano, eu preciso de produto. Eu sempre tive essa visão de produto. Só que... O cliente, às vezes, ele acaba atrapalhando também. Porque ele vira fã. E fica num fã-clube muito nervoso. Que aí o cara fala assim... Meu! Você vai deixar a sua moto? Rodrigo! Você vai deixar a sua moto com o Teide lá? Você tá louco? É? Ô, nós somos amigos. Foda-se, mano. Nós somos amigos, velho. Vamos vender, mano. Esse sindicato é muito pequenininho. Nem existe. Vamos democratizar. Tipo, mano... Pessoas montando lojas underground. No meio da Faria Lima. Tá ligado? Esquecendo que o aluguel lá é 20 pau, 30 pau. Querendo vender o underground na Faria Lima. Não existe isso, galera. Não existe isso. Não é o cliente que tá errado. Como que você vai se comunicar, mano? Desse cliente, mano. E é isso, né? No final das contas, você tem a parceria. Você é brother do cara. Mas os clientes que acham que vocês têm que ser inimigos, tá ligado? E a internet trouxe um pouco desse problema, né? Que é criar essa inimizade onde não existe. Mas eu não acho que seja só a internet, não. Eu não acho que seja só a internet, não. Eu acho que a internet, ela explicitou esse problema. Mas, pô, a gente vive nesse meio. Sim. Antes de redes sociais, tudo. E, porra, sempre teve essa coisa meio hostil. Sempre teve. Sempre teve a galera que quer curtir. Ué, o clube do Palio não gostava do clube do Celta. Saiu o Celta não gostava do palio. Sempre, nessa cena... Não, é tipo assim. Vamos lá. Vamos lá. Vamos falar, tipo assim. É... Você pegar uma Mercedes. Uma Mercedes G63. Essa daí que foi vendida. Foi vendida no Paíto. Aquela verde. É um carro... Mansory. É um Mansory. É um carro de Trapper. É um carro de um MC de hip-hop dos Estados Unidos. É um carro de preto. Sacou? Sim. Roda exagerada, cor exagerada, LED exagerada. Aqui no Brasil é de playboy e ultra-hype. Playboy e ultra-hype não escuta trap, mano. É um carro de quatro milhas. Sim. Tudo bem, mas... Não é nem questão do dinheiro, é. Mas se você pegar um moleque do hip-hop brasileiro... Ah, tem grana. Não, você pega um moleque do trap. Não tem grana, mano. Esse que é o rolê. E o moleque fazer... O mano fazer... Um... 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 Um Jiminy. Um Jiminy. Na mesma configuração, ele vira carro de baiano. Ah, bom. Ah, mas isso é a cultura brasileira, né? Você entende? Bom, o brasileiro, ele vai criticar tudo. Você entende? Se você pegar a Mansory... Tudo. A Mansory hoje tá no hype, que nem a Shibuya. Tá. Fazendo carro pra quem consome lá fora. É o DJ Khaled. É, é, é... É a Nicki Minaj. Olha, eu vou ser muito sincero e não é... E não é demagogia, não. Eu acho teu trabalho muito mais legal do que o da Mansory. Não. É. Pô, legal, obrigado. Mas você consegue entender que o carro é pavão? Uhum. Multicor. Sim. Começa uma cor, muda de cor, vira outra cor. Sim. Exagero no tapeçaria. Agora, se fosse uma empresa brasileira, seria baiano. Seria brega. Sim. Como é uma empresa de nome, é legal. Esse é o foda do Brasil. É isso. Parece que tudo que é bom vem de fora, né? Sabe? É. A gente tem muito isso desde sempre. Desde sempre. Pra ser bom, não pode ser feito aqui. O body kit da M5 do Shibuya é um lixo. O body kit da Libertura... Ah, agora é legal. Agora a M5 é legal. Agora todo mundo fala, pô, que M5 foda. A gente tava falando com o Gui antes aqui, o Gui trabalha aqui. O Gui tava falando, porra, aquela M5 do Shibuya era muito foda. Não tava falando? Antes, a hora que a gente chegou aqui... É um clientão meu, um grande amigo meu. A gente falou que você ia vir aqui e aí ele falou, ele falou, cara, eu pagava muito pau pra aquela M5 dele, aquilo era muito foda. A resistência foi do lado negativo. Mas foi positivo, porque eu vendia o carro, o cliente tá com a minha S500, que vendi muito bem, graças a Deus, e mais cinco motos. E quer fazer uma testarossa comigo. Miami Vice branca com Stance. Negativo no extremo. Que louco, hein? Então, mano, Deus é muito bom, velho. Pra quem trabalha, né? É. E você, assim... Né? Você foi um precursor, né? Aqui no Brasil. Eu acho que dessa cultura, você foi um cara que começou mais... Vamos dizer, mais profissionalmente, vai? É, eu meti a cara, né, mano? Eu fui... Eu fui... Eu desci a... Eu desci... Eu pulei a ponte. Colei onde tá a nata e a informação. Sou amigão do Fernando da Só Veículos. Então ele sempre me permitiu entrar lá e ver os carros de perto, as motos. Quando ele tinha motos, assim, tipo exclusiva. Sim. Sou amigão da Harley. Eu lembro até hoje que, mano, fui pedir emprego na loja do Tarso Marques, na Avenida Europa. Tinha uma moto, assim, com folha de ouro, com... Tinha um El Camino, tinha um bagulho... Independente das críticas. Mas o cara foi libertador também, porque eu fui lá com o meu irmão. Olhei de perto e falei, caramba, é possível. O cara fez isso, o cara é ousado. E sempre sonhei. Eu falei, antes eu estava menor. Estava menor. Dentro da minha camada. Hoje eu estou maior. Não significa que eu sou o melhor. Não significa que eu sou o fodão. Hoje eu estou em evidência. Por conta do meu garimpo. Sim. Você entendeu? Então eu procurei chegar nisso. Na Faria Lima, eu confesso pra você, eu dei um tropeção, porque eu tive a necessidade de... Porque eu fiz um péssimo investimento com um boate balada. E eu já estava na Faria Lima com um ponto. Então eu falei, mano, é tudo ou nada. Então eu ficava mais tempo dentro da oficina, assim, matando. Minha esposa grávida. E depois que o Candy nasceu, eu ficava no escritório dando leite, dando mamar pra ela com a minha mãe, tomando conta. A Leia cuidando da hamburgueria. E eu na oficina terminando o contrato com as montadoras. E ninguém vê esse lado. O pessoal só fala, mano, já foi o maior boy, mano. Tipo, e esse lance de ser boy também, tem o lado do hater. Ah, vamos foder ele também. Então o fã-clube começava a bombar demais o meu lifestyle, não a minha vida. E os haters começavam a procurar, vamos achar onde tem defeito. Quando eu fiz a matéria pro Web Motors, e o Maurão me emprestou a Porsche pra deixar lá com um kit, não sei nem o kit, acho que é creme, era alguma coisa assim. E eu deixei o Mini Cooper cortado lá. Não, não tinha o Mini Cooper não, deixei a BMW lá e cortei pra fazer a matéria do Web Motors. Mano, deixa eu te falar. Eu tive a obrigação, eu tinha a obrigação de falar do Akira Nakai. Eu tinha a obrigação de falar da Liberty Walk. Porque são minhas inspirações. E o Japão é assim. O Japão não tem problema em copiar. Claro. Portanto, que você copie melhor e também coloque sua mão. Não faça, com todo respeito, como o pessoal faz, de clonar na cara dura e fazer. Não, não. Então, eu já tinha esse... E quando eu fui falar isso, mano, o pessoal do meu time falou, você é um idiota. Você fica dando ibope pra Kato, pra RWB. Eu falei, mano, esses caras são fodas, esses caras vão explodir. Você não tá ligado. E explodiram, né? Exatamente. Só que, assim, felizmente, e pro mercado aconteceu isso. Só que no Brasil ainda é uma parada que não tá pro cara do Stance, mano. Não tá pro pessoal do Stance isso. Não tá na mão deles, mano. Como que o cara vai ter um 911, mano? Uma 993 pra poder cortar e pôr rodão, mano. Se pôr roda, já é criticado. Não, 993 não dá pra ter nenhum original. O preço que tá custando. Exato. Mas você vê algum nicho, né? Aí, claramente, existe um nicho, certo? Só não tem produto pra esse tipo de cliente. É isso que você tá dizendo. Tem um cara que quer o carro, baixado, alargado, não sei o quê. Tem, tem esse cliente. Tem ainda. Eu não tô ativando a parte de carro na Shibuya. Eu nunca ativei a parte de carro. Na verdade, eu fiz poucos carros. Eu nunca ativei. Porque eu não tenho mão de obra. Primeiro fator. Segundo fator. Eu não quero criar conflito. O mercado de carro é muito ciumento. O mercado de carro é muito... Eu não sei por quê, mano. Eu não entendo isso. É um... Sabe? Mas o de moto também é, né? Puta, mas o de moto... Deixa eu te falar. Tuning bike, quem faz? É pouco. Tuning carro, quem faz? Um monte de gente faz. Um monte de gente faz. Um monte de gente é mecânico que faz serviço de funilheiro e funilheiro que faz serviço de mecânico. Eletricista que... O primo fez um curso no Senai e tá sendo eletricista. E aí, quando você pega o produto na mão, o carro antigo, principalmente, você fala pô, mas não dá nem pra saber quem mexeu. Porque tem muito aventureiro, né? Sim, sim. Então, e aí começam as críticas. Essa categoria, esse sindicato errado, negativo que eu acho. Negativo que eu acho. Eu concordo, concordo com você. O lance do body kit no Brasil, ele é visto como fibra. Ele é visto como empresas que, infelizmente, por falta de capacidade e mão de obra, fizeram alguns serviços que deixaram a desejar. Então, você fala assim, puta, eu vou colocar um body kit em uma Ferrari. Tem cliente que coloca, que fala, chega comigo até o final. Só que ele tem um consultor dele. O primeiro consultor dele é o pós-venda. Ô, irmão, tô afim de fazer isso na minha Ferrari. O que você acha? Tá maluco? Da hora. Só que não esquece que eu vou comprar ela de volta. Joga esse carro no lixo. Então, caralho, mano. Aí eu fico falando assim, minha família, pessoas da minha família, amigos, amigos índios, falam, o que você tá fazendo no Brasil? Vai pra Los Angeles, lá os caras cortam a Lamborghini todo dia. Você entende? Então, eu tenho que... Eles têm um pouco de razão. Me comunicar. É, o mercado é ruim. Mas se for muito bem feito, o Murilo vende pra mim. Vende? Concorda, irmão? Cara, mas é isso. É saber vender. Saber... E você fez um nome grande aqui em São Paulo. Ou eu falo. Grande aqui em São Paulo. O cara fala, mas kit é Mansour e não é Shibuya. O cara compra. O Brasil é assim, mano. É foda, né? É, mano. É foda. Tem um monte de Mansour e fake aí. Você entende? O mercado tá assim, irmão. O cara prefere usar o fake do que fazer um. Mas também eu entendo também o cara. Prazo. Meu prazo não é um dos melhores. O meu maior sonho é melhorar o meu prazo. Prazo é foda. Mão de obra é foda. Mas prazo é foda por causa da mão de obra, né? Terceiro não tem comprometimento. Quando você fala pra um terceiro assim, se for assinar um contrato de confidencialidade comigo, o cara não me responde mais. Você entende? Porque o cara quer divulgar o trabalho que ele tá fazendo. Exatamente. Antes do cliente. Imagina, minhas motos são igual vestido de noiva, mano. Imagina todo mundo saber o vestido da noiva antes da noiva. Antes do noivo. Não, não pode. Você entende? Essa sensibilidade. Legal essa danologia. Bem legal essa danologia. É, mano. Bem legal. Pô, pra que que eu vou fazer uma moto se o cara todo mundo vai saber? Aí o pessoal fala, pô, o Tê de virou metidão, tá folgadão, fechado ao público. Lógico, não tem mais loja. Eu tenho que fechar a minha garagem. Eu tenho que ter minha privacidade pra construir. E o meu cliente tá pagando muito bem pra poder ter essa... Essa privacidade. Essa exclusividade. Exclusividade. Sacou? Sim. É isso daí. E voltando aos carros, inclusive o Thiagão tá aqui, eu tive uma resistência com o Thiago. Do Liberty Walker. Ele sabe disso. Eu não queria fazer. Eu lembro na época. Na época a gente conversou sobre isso. Eu acho que ele é doido. Eu acho que ele é doido de trazer isso. Eu acho que ele é doido. Eu fã real. O Thiago tá rachando o bico ali. Eu acho que ele é doido. Eu acho que ele é doido. É uma parada de paixão. Então eu tenho que respeitar a paixão dele. Só que assim, mano, tem que ter a manha pra passar um orçamento pra um cara hoje. Porque assim, mano, a paixão nacional é carro modificado também. Todo mundo curte o GTI, TSI, XR3, desde isso daí, o AMG, o Brabus, o Oitinger, tá ligado? Tá ligado? Todo mundo gosta, mano. Vê o side. Só que todo mundo sabe o preço. Todo mundo sabe o preço. Ninguém é idiota. Só que ninguém quer fazer a conta vezes 5. Sacou? Aí o cara pega, olha a foto e fala, ó, eu vi que foi feito de fibra. Faz lá. Então, o problema é esse. Ele ficava na treta de, ó, mano, esse kit não é verdadeiro. Tá que nem os mano de sneaker, tá ligado? Ó, esse iso é falso. É verdadeiro. Esse Jordan não é. Porque, mano, e lutando pra ajudar o pessoal lá do Japão. Que na real, na real, na real, que eu falei, falo pra ele, meu amigo. Falo pra quem tá trazendo novamente, quem for trazer. E quem for trazer essas marcas no Brasil. As marcas têm que entender o nosso mercado. Tá ligado? Na minha opinião, com todo o respeito, a Liberty Rock tinha que me pagar muito bem. Pelo tanto que eu falo bem deles. Eu sou um influencer deles. Não é o Justin Bieber. Sim, não é de hoje. Não é o rapper da merda. Até que você é um agente ativo da decisão da pessoa. Sim. E não é o Chris Brown lá nos Estados Unidos. É o Tade da Shibuya. No Brasil sou eu, mano. Na moral, mano. Sim. Mas é, claro. Volta lá atrás, mano. Assiste o Web Motors lá. Pega o YouTube, segue lá, os caras lá. Vai lá ver o vídeo que eu falei lá. Vai lá ver a matéria do Gilbert, do Búfalos, no Akira Nakai. Lá atrás, lá no garimpo. Vai lá ver a matéria do Liberty Rock. Você entendeu? O pessoal brasileiro esquece rápido. É. Esquece rápido. Não precisa muito. Tem muita gente que há 10 anos atrás não tinha nem idade pra pensar nisso. Que hoje é a molecada que gosta, mas a molecada tem 20 anos de idade. O ano pra... Cara, 10 anos atrás eles tinham 10. Exato. Eles nem estavam ligados nisso, mano. Entendeu? Exato. Então acho que agora é que quando você começa a falar, e eu acho importante, por isso que a gente gosta de trazer gente aqui no podcast, pra mostrar esse lado. Pra essa molecada que tinha 10 anos há 10 anos atrás, poder saber quem é o Shibuya. Exatamente. O que o Shibuya fez? De onde ele veio? Quem é o cara? Por que ele faz isso? Por que ele faz aquilo? É informação, mano. É por isso que a gente quis trazer você aqui. Porque você é um cara que tem que explicar a tua história, velho. E só uma pessoa sabe minha paixão por body kit. Essa pessoa é meu irmão. Vou te falar, meu pai morreu com o sonho de ter uma D20 com um kit da Sulan. Que era os para-choque envolvente e uma roda BBS gordona assim. Animal. Sim. É um carro que eu quero ter pra mim. Só pra eu lembrar do meu pai. Meu pai morreu com esse sonho. Mas você quer a fechadinha, a Blazer? Não, não, a picape. Tinha no bairro do Imerim. Na Avenida Imerim tinha um cara que vendia caminhonete. Ele montou três. Uma branca, uma vinho e uma preta. E meu pai falou, puta, eu quero comprar esse carro. Porra, e na época? E aí a gente foi. Era muito forte. Era lindo demais. A gente foi ver o sulão, o kit, os envolvente. Era muito bem feito. E a fibra boa. Era uma fibra grossa, bem feita. Você entende? Sim. Não é à toa a paixão. Não é que é moda. Não é moda, mano. É desde sempre. Não é de família. É uma construção, né? É uma construção dentro de você. E eu estou afim de democratizar essa fita aí, entendeu? Pegar uns carros legais. Tem bastante plataforma de carro legal. Que as montadoras trouxeram para o Brasil. Importados e nacionais. E fazer os body kits, bem feitos, com preço justo. É isso que eu ia te perguntar, né? E profissionalizar a galera para poder instalar. Então eu quero ser o distribuidor desses kits. Sim, sim. E ensinar o cara a instalar o kit. É justamente isso. Porque quando eu falei sobre... Tem um nicho de mercado aí que seriam carros que não é um Mazerati, não é um M5. Você vê algum carro que você fala, cara, isso aqui é acessível e ninguém está fazendo. Diversos carros. Diversos. Não é só um. Diversos. Cabe. Cabe. O meu trabalho, de novo, de fazer o garimpo. E o garimpo do marketing também. De convencer as pessoas por que o meu custa isso. Por que o bom custa isso. E por que o mercado oferece merda. Eu te entendo. Eu trabalho... Eu tenho também uma empresa de venda de piso e tal. E trabalho muito com obra. Existe muito isso. E eu acho que... Eu não sei se é dessa mesma forma. Eu já enfrentei muita coisa de... Cara, mas você vai fazer isso aqui? Você vai cobrar X? Sendo que o Zezinho ali, que trabalha de zelador, pode fazer pra mim por um terço do que você está fazendo. Eu acho que existe isso também no carro. Existe. Mas sabe o que acontece? Deixa eu te falar. A gente faz assim. Eu passei por esse hype. Eu passei por esse momento. Faço um produto que eu acredito. Que eu sou apaixonado. Só que eu não dou informação pra minha comunidade. Achando que minha comunidade não vai ter o acesso. Porque a minha criação de produto foi do Jardins. Certo? Então eu faço um produto. O produto é um produto super de qualidade que eu fiz. Eu pego o gringo. Eu sou o cara que eu consumo. Sabe? O Thiagão trouxe o kit da Liberty Hockey. Ele viu como eu fico. Fico olhando o óleo. Vejo a fibra. Vejo a camada. Vejo o certificado. Vejo o capricho, o carinho. E tem que trazer isso pro Brasil. Da melhor maneira. Na real, eu quero me superar nisso. Então nas motocicletas eu fiz isso. Por isso que as montadoras me aceitaram muito bem. E você faz ainda. Trampa com um monte de montador de moto. Só que assim. Pra mim criar o selo de autenticidade. Eu tive que dar a minha moto pra algum artista. Ou ator. Algum ator. Por quê? Porque essa pessoa tem número maior. E essa pessoa cria crédito. Só que o pessoal não entende que o ator. Ele é contratado pra nesse momento tá fazendo esse trabalho pra Shibuya. Amanhã ele pode tá fazendo um trabalho. Pra uma marca que não é qualificada. E falando que é melhor que a da Shibuya. Porque é o papel dele. Sim, ele tá recebendo pra isso. Então foi um erro meu. Foi um erro meu. Um erro da minha estratégia. Da minha empresa. Porque eu acompanhei o mercado. Ah, então se o ator tal tem a moto. Se a celebridade influencer. O empresário tal. Tem isso aqui. Isso aqui vale. Não. Não. O que a gente tem que fazer é o seguinte. Criar um produto. E esse produto ser. Ter a aprovação. De crédito. Desde o cara que não tem informação. Que ele tem que ter informação. Até o multimilionário. Sim. Porque assim. Eu tenho que chegar e fazer um carro que. Um carro que custe. Um valor. Que caiba no bolso. Do meu trabalho é do classe AAA. Tá ligado? Mas eu faço. Eu tenho que fazer. O classe média. Deixou a Shibuya como um buraco grande também. Porque o cara era um entusiasta. Uhum. A classe média quebrou agora. É até mais. É o corajoso. É o cara que vai e faz. É o cara que tem coragem. Fala assim. Vamos cortar minha porta, japonês. Eu tenho esse cliente aí. Só que infelizmente hoje esse cliente quebrou. Uhum. E ele tá. Mano. Quando melhorar. Eu vou fazer com você. Esse eu acredito. O grandão. Ele chega e fala assim. Puta. Vamos fazer um carro? Vamos, Teidi. Aí eu tenho que falar pra ele. Ó. Eu tenho opções aqui. Mansori, Urban, Liberty Walk. E o meu. Eu me diminuo. Você entende? Na real, eu queria falar. Tem o meu. Tem o da Mansori. Tem o da Liberty. Tem o da Urban. Você entendeu como que é? Eu entendi. O crédito tem que vir de fora pra dentro. Você entendeu? Na ordem que você fala. Exato. E o produto é feito... Posso te falar uma coisa? Sinceramente, você pode falar o seu primeiro, velho. Você pode. Você já é um cara que pode falar o seu primeiro. Eu ia falar justamente isso. Eu tenho uma imagem. Eu não sou um cara. Eu sou um cara mais purista. Sim. Eu gosto do carro original. Apesar de quando a gente foi lá gravar, despertou alguma coisa diferente em mim que eu não tinha antes. Mesmo. Eu falei e já escutei. Mais conservador. Eu sempre fui mais conservador. Sempre gostei da coisa um pouco mais original, bonitinha, tal. Aquela coisa bem certinha. Legal, legal. Mas assim, eu vejo você como uma referência. E eu vejo você, e não só pra mim. Eu vejo... Meu cunhado trabalhou com vocês. Meu cunhado trabalhou na hamburgueria. Ele é mais novo do que eu. Dez anos mais novo do que eu. E desde essa época eu vejo ele, os amigos dele, admirando vocês. E não só no sentido, pô, não. Eles fazem o que a Mansory faz ou o que a WWE faz. Não. Admirando vocês com a arte de vocês. De verdade. Eu também acho isso. Eu não vejo. Eu também acho. E é por isso que eu tô te falando. Você pode falar o seu primeiro. Você fala assim, ó. Eu posso fazer. Só que você vai ter o estilo Shibuya. Você vai ter o estilo Shibuya. Você não vai ter o estilo Manso. Você vai ter o estilo Shibuya, que é o seu, velho. Você é foda. Você é o cara que a favela venceu, velho. Você é o cara que entrou na Faria Lima e que botou os caras, todo mundo lá pra olhar você, velho. Pra dar tchau pra você. Exatamente. Exatamente. Eu me identifico com essa frase, favela venceu. Mas eu sou o favela, né? Porque a favela não venceu ainda não, mano. Você vai no cenário e ela tá foda, mano. Ah, sim. Por que não quer? Por que não quer? Porque nossos heróis já eram, mano. Não tem mais Ayrton Senna, parceiro. Sacou? Não tem mais Faria Lima. Postão. Não tem mais o rolê legal. Puta, é isso, né? Acabaram com toda essa cena, né? O rolê legal, mano, é ver carro original de fábrica, mano. De super luxo. Intocável. Intocável. Tá ligado? O cara não sabe o valor. Tem cara que vai lá ver... Pô, eu vi uma F8 lá, esses tempos aí. Na rua, assim. Nunca tinha visto carro de perto. Eu falei, caralho, mano. É animal, né? Mas é isso. Tipo, mano, só que eu sei o valor. Eu sei o valor. Pra mim tá mais próximo. Tá longe, mas tá próximo. E pro mano? E pro meu menino lá da oficina? Ah, imagina. Isso aí é... Você entendeu? Agora... É quase inalcançável. Exato. Eu quero criar uma parada. Eu quero criar uma geração. De ter o... Trazer esses valores. Sim. Sabe? Mas você sabe... Sabe? Trazer é ser libertador. Aham. Ser libertador. Eu vou falar, mano. Quando o Thiagão fez o kit comigo, falou, vamos fazer o Mini Cooper. Pagou. Não foi de graça. Não foi collab, mano. Ele me pagou pra me fazer. Ele me valorizou o meu trabalho. Fui lá, vamos fazer. Pra esse é esse. Vamos fazer tal, tal. Eu achei que ia ter um monte de gente. Mas o pessoal não tá com esse apetite. Você entende? Não tem um... Isso pra mim é muito triste. Eu adoraria que outras pessoas fizessem. Tem que ter bastante gente fazendo. Mas será que também não é pelo... Pra democratizar. Pelo momento econômico? Tá difícil, né? Desde 2016 tá complicado. Não é como era... Se a gente falar 2010, 2011, 2013... Pô, o Brasil tava... Cara, eu não sei, mano. Eu sou... Eu era viciado em sneaker também. Os caras compram três de vinte pau, mano. Você entende? Você entende? O cara compra três de vinte pau e não gasta cem no carro. Exatamente, mano. Eu entendo. Um combo é quatrocentos contos, mano. Como o de Goró. Você entende o rolê? Entendo, entendo. Mano, entendo. Existe o dinheiro. O dinheiro tá aí no mercado. É. Mas... É que hoje o que influencia essa galera... É outros rolês de carro. Pô, roda, rebaixar e já era. Não é mais. É a Porsche 911 com roda, mano. Sim. Você entendeu? Roda Giza, mano. Você vai no rolê, mano. Você não consegue identificar de quem que é o carro. Todo mundo com a mesma roda, mano. Todo mundo com a mesma roda. Você entende? Você não sabe... Tudo da mesma cor, cara. Tudo do mesmo escape, mesmo subiu. Não tem uma ousadia. Eu acho que talvez é isso que tá faltando. Sim. Você entendeu? Encontro de moto também tá igual, viu, mano? Entendi. Mas posso falar uma coisa? Não tá faltando ousadia. O ousadia você tem. Tá faltando alguém chegar pra você e falar eu quero fazer isso. Comunidades. É. Mas a gente frequentava muito posto de gasolina, né? Lá no começo dos anos 2000, né? Até agora há pouco a gente fazia isso. E o que eu me lembro, assim, é que era uma molecada de 20 anos que não ganhava bem. Não era, porra, vão ganhar... Não, tanto que a gente ia no encontro do Clube do Palio. Era carro de entrada. Carro pra bater. Mas o pouco que ganhava dava pra ir fazendo. Dava pra ir fazendo uma coisinha aqui. Não, os caras faziam um para-choquezinho ali. Faziam um negocinho. Colocavam uma luz embaixo. Sim, mas eu tenho outra visão. Fala por quê? Uma Saveiro, antigamente. Você pegava uma Saveiro 86 em 2001. A Saveiro era legal. Deixa eu te falar. Hoje um carro 2015 é carro velho, mano. O cara me ligou. Esse dia eu quero fazer um orçamento. Não sei se você pega. O cara é meio velho. 2015. Falei, caralho, é velho? O que é velho pra esse cara, então? É pré-histórico, então, aqui, o Murilo. Sim, sim, entende, mano. Jurassic Park. Mas é o mercado. O mercado tá assim. Tá muito rápido, mano. É mesmo? Tudo é ultrapassado. Engraçado. Eu tinha uma outra visão. Mano, carro. Carro não é. Quilometragemã de hoje. Você falar que tem um carro de 20 mil quilômetros, um carro de luxo, é carro velho. Não, você pegar Porsche, Ferrari, essas coisas. Aí, você olha nos anúncios. Eu tô querendo comprar uma Porsche. Eu fico olhando nos anúncios, é 8 mil quilômetros, 7 mil. Falo, nossa, estourei, mano. O cara nem usou o carro. Porque eu quero andar 200 mil quilômetros com o Galden. Você entende? Faz muito bem. Olha, a concentração daquilo foi feita pra que aquilo fosse um carro de uso. É, estraga de ficar parado, mano. É isso, é pra usar. É pra sair. É carro pra bater. Tem carro da Toyota que é um milhão de quilômetros. que os caras falam. É isso. É isso. E por que tão... Você entende essa... Eu entendo, eu entendo. Essa regra que o mercado implantou. Ó, não customiza que o pós-venda vai ser foda. Você vai trocar daqui um ano. Pô, como que o cara customiza? Como que o cara materializa o sonho da vida dele numa obra, numa moto? E troca daqui um ano. Pra pensar em pós-venda? Tô não vendo na Shibuya. Isso eu não consigo entender. Tô não vendo na Shibuya. Não, é um negócio que você fala pô, vamos comprar uma cor de carro diferente. Pô, mas depois você não vai vender pra ninguém. Cara, eu só preciso achar uma pessoa que goste. É, tem um amigo nosso que fala isso. Eu não vou vender 10 carros. Eu não vou vender 10 carros. Eu não vou vender 10 carros. Lógico. Aí você vai num rolê de carro, de Porsche. É 300 Porsche e Nardukrau lá. É. É. E Schalke. Tudo cinza lá. Mano, caralho, os outros de cinza, hein, mano? Né? É, é, é. E preta. Mas eu vejo, assim, uma coisa que a gente vê, por isso que eu falo, que pô, eu tinha uma outra ideia de cenário. Você sabe muito mais do que a gente. Mas, assim, eu vejo hoje a molecada de 20 anos, só voltando só nisso, de 20, 20 e poucos anos, ou não quer saber de carro. Ah, não, vou dar de Uber essa porra. Não vou nem ter carta. Não quero tirar a bilhetação. Ou é absolutamente fissurado naquilo. Fissurado. E a gente vê os comentários aqui no canal. Os caras falam, não, porque vocês erraram dois centímetros do carro, não é? Você fala, cara, calma. Jovens, né? É isso. É um excesso de informação que o cara vai mais fundo possível. E eu imagino... Por isso que eu te falei... E o especialista de internet é sensacional. É maravilhoso. É importante. É importante. E é importante ter também, sabia? E, assim, eu imaginava que era, porra, esse moleque, ele tá fazendo um trabalho hoje de... Tá sendo estagiário. Cara, o estágio não paga a faculdade dele. O pai precisa completar pra pagar a faculdade. Quanto mais pra comprar o carrinho dele, seja 2014, seja 2005, seja 2010... 99. Não tem. Naquela época, pô, eu me lembro, minha faculdade era uma faculdade relativamente cara. Eu fazia PUC. Custava 800 reais. Todo estágio... Playboy. Todo estágio do meu curso pagava 1.200. Então, se você quisesse fazer uma faculdade, uma boa faculdade, você estagiava, pagava a faculdade e a gente sobrava. Uma coisinha. Sobrava 400 pontos pra você gastar em goró. Que, porra, você ia com 50 reais no final de semana, você... Pô, você bebia o final de semana. Bebia. Ainda botava gasolina naquele Golf 2.0 que você tinha lá. Exato. Você entendeu? Então, hoje essa molecada, pô, eu vejo eles... É que não tem visão de futuro, na minha opinião. É. É um pouco disso. O cara fala assim, pô, tá bom, vou trabalhar com o Teide na Shibuya Garage. Tá, e quando eu tiver com 30 anos, o que que eu vou ser? É sério, mano. O mundão tá assim, mano. A pessoa... O brasileiro é muito dramático. Eles não começam pra não saber pra onde vai. Exatamente. Tá todo mundo falando, ah, carro elétrico. Ah, tem que poluir menos. Ah, beleza, mano. Mas tem posto pra abastecer? Sim. É, é. Pode ter custo carro elétrico. Ah, mano, não é só querer pôr, mano. Não é só querer fazer. Vai demorar o tempo. E aí tem que parar com moto. Ah, combustão. Pô, calma, mano. Calma, calma, calma. Calma. Não, quer fazer moto elétrica, dá pra fazer também. Não é assim, né? Então, compra moto elétrica e traz pra gente customizar. Não queira que eu faça já de início. Você entende? Não dá pra investir. O problema é esse investimento. Eu tô montando um negócio novo que eu quero fazer. Pra poder trazer, eu acredito que a comunicação visual, assim, se tocar, ver, entender, vale muito mais. Vocês têm esse espaço aqui. Você mostrar um vídeo, pôr um garoto propaganda pra fazer o Instagram, colocar uma menina do hype pra falar bem, bonita, fazer matéria, chamar, não é importante. Não é só isso. Tem que ver. É. Você entendeu? O Thiagão sabe minha luta. Eu falei pra ele, vamos comprar uma Lamborghini, vamos fazer um kit desse japonês aí. Ele tem que dar esse kit, nós montamos, que se o cara ver um foguetão, ele vai acreditar. Você entendeu? Infelizmente não vai rolar. Imagina o huracãzinho feito, o Liberty Walk. Mas infelizmente não vai rolar. Porque agora vai ter do Shibuya. Agora é Shibuya. Você entende? Sim. Porque, mano, a gente tem que... A Faria Lima foi essa liberdade que eu tive. Eu criei várias comunidades. Eu criei várias oficinas com a Shibuya Garage da Faria Lima. Diversas oficinas de moto. Eu tenho mensagem até hoje de cliente meu que fala assim, porra, velho. Eu ia montar uma oficina na minha terra aqui, cara de Fortaleza, Curitiba. Graças a você eu montei minha barbearia. Olha a referência, bro. Ah, que legal. Montei meu estúdio de tatu graças a você. Porque eu pude entrar num lugar onde tinha um ambiente que era tudo misturado. Você entendeu? Era tudo democrático. Podia comer um hambúrguer, fazer uma tatu, ver o japonês fazendo solda lá atrás. Umas motos expostas. Parava o cara com a Ferrari. Mesmo tempo parava o cara com o Voyageiro rebaixado. Isso tá faltando no mercado. Sabe? É democratizar mesmo. Eu não acho justo ter eventos de motos, eventos de carro e o Teide ter que pagar pra participar. Como que você vai levar o leão pro circo e o leão ter que pagar ainda o ingresso? Não, não faz sentido. Tinha que ser muito bem remunerado por isso. Não contratar a celebridade pra ir lá fazer propaganda. Vai acabar o mercado. Porque a celebridade vai acabar. Você entendeu? E a oficina não vai conseguir ter a resistência. O certo é ter as oficinas em evidência. O certo é ter matéria de oficina. Não, uma hora essa coisa de influência vai... Estados Unidos é isso, mano. Estados Unidos é matéria de oficina, mano. É o cara indo visitar a oficina do mano, a oficina do outro mano, a oficina caseira, o curso do TCC do moleque lá, que os caras tão montando dentro da faculdade uma moto ou um carro. Faltar isso, mano. Não é porra a porra de um garoto propaganda pra ficar falando de moto ou de carro. Quem é esse cara pra falar, mano? Concordo. Concordo com você. Porra, mano. E isso é geral. Você sabe nem apertar um parafuso. E isso é geral. Isso é geral. Não é só na moto, não é só carro. Eu acompanho muito música, gosto muito de música. Os artistas falando, cara, desisti da carreira. Músico que já tava com carreira. Desisti da carreira porque eu tenho que ser influencer e não um músico. Exato. A gravadora olha e fala, não, você tem que ficar postando no TikTok. Artista não faz mais arte, mano. Quem faz arte é computador. Ponto. Porra, velho. A gente fez o carro da Mini Cooper. Faço moto. Aí eu procuro canais. Falou, mano, queria divulgar. Queria divulgar o carro. Queria divulgar a oficina. Queria divulgar a moto. Ah, vou te mandar o Media Kit aí. Vai tomar no cu o Media Kit, mano. Tô te dando conteúdo, velho. Bagulho real. É foda, né? No mínimo aí, mano. No mínimo, vou ter 30 anos mais de oficina. No mínimo. Olha a minha resistência. Como que eu tenho que pagar pra divulgar uma parada que eu vou gerar emprego, vou gerar cultura, vou trazer negócios, vou fazer as montadoras e indiretamente outros produtos e outras marcas entrarem nesse ramo, sabe? Sim. Fica na panela. Não, se quiser que eu divulgo, me paga. Vai se foder, meu. Aí quando precisa, me chama. Isso tá errado. Isso tá errado, mano. É, você pode se posicionar. Você pode se posicionar. A gente tá do outro lado, né? Sim. Nós aqui. A gente tá do outro lado. Nós, apesar de a gente refutar isso, nós somos influenciadores. Sim. E as marcas tem que estar pagando vocês pra chamar gente como eu pra estar aqui sendo entrevistado. Exato. Isso aí eu sou super a favor. Esse é o game. Agora o contrário, não. Sabe? Não, imagina você ter que pagar pra participar do podcast aqui. É tipo isso. Mas infelizmente existem os micros fundos, né? Os herdeiros aí metidos a esperto que montam oficina, se autopromove e daqui a pouco queima o mercado. E quebra. E quebra. Queima. Monta oficina gigante na Faria Lima, monta em balneário, faz aquele auê, faz a foto saindo faísca, vira o teide, pinta tudo de preto fosco, pinta até a casa dele de preto fosco. Eu só usava preto fosco porque eu não tenho dinheiro pra comprar tinta. E aí feche a oficina. Ontem eu vi um XC90 preto fosco. É, mano. Um XC90 preto fosco. Eu vou te falar, as marcas de tinta tinham que procurar eu e desenvolver um preto fosco Shibuya Garage. Ah, mano, a Colorgin tinha que me dar um percentual algum ano. Pelo menos mandar um pernil pra mim no Natal, porque a turma compra e escreveu pernilzinho. Pelo menos um pernilzinho. E comprou, viu, velho. Eu comprei também, viu. Queria falar. Deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum carro ou alguma moto que você nunca fez, mas você fala, puta, essa eu queria fazer. Carros são diversos. Não tem número. E moto, cara, eu queria fazer uma Moto Guzzi. Olha. O Murilo deve ter algum aí no estoque. Não, mas ele sabe quem tem. Não, ele sabe. É legal o chapeleiro maluco. Daqui a pouco o telefone dele toca, tá parecido. Submer. Sai essa de show. Cara, que legal, Moto Guzzi. E você já tem um projeto na tua cabeça do que você faria. Tipo assim, eu sou um cara meio... Como que eu vou falar? Eu sou meio pentelho, sabe? Eu sou provocador. Então eu olho todas as Moto Guzzi que foram feitas, fico olhando. Eu fico tipo assim... Tipo, eu pego uma manhã pra ver o modelo de uma moto ou de um carro, pra ficar explorando, né? E eu vejo que as Moto Guzzi, os caras têm uma sensibilidade maior pra fazer as Café Racers. Sabe? Eles têm um carinho especial. Ou são também da origem deles, né? É mais europeu fino, assim. Você vê que os caras... Os sapatênis mais... Os italianos. Os caras que dão de cavalo, assim, chique. Aquele cigarro que é grandão, né? Né, Dudu? Coptena. Né, Dudu? Dudu, Dudu. Nossa, esse aqui é o Itaiulo. Mas as motos são refinadas. Você vê o verde, que os caras usam perolado. Sabe? Você vê que tem um requinte maior. Então seria um desafio bacana pra mim. Legal. Sabe? Eu sou muito abençoado, assim, de sempre... Eu cheguei a mexer em uma, mas não pra customizar. E eu sempre desejei, sabe? Mexer em motos de marcas da Europa, assim. Porra, e eu faço bastante hoje. Puta, eu agradeço a Deus todo dia por isso. Porque é foda, assim, você pegar um BMW Zero e poder customizar. Animal. O cliente dá na mão, faz aí. Puta que pariu, mano. Eu queria fazer isso nos carros, sabe? Sim. Minha paixão é carro, mano. Meu rolê é carro. Meu moleque ama, minha família, mano. Sabe? Desde o Gran Turismo, do meu irmão. Do Need for Speed, da revista. A gente cortava, assim. Eu cheguei a trabalhar um tempo com um amigo nosso. Lá no Rocha, pneu, sabe? No antigo, lá no Emirim. E a gente cortava o carro da revista e rebaixava ele, assim. Na revista. Que da hora. O pequeno tem quadro desses carros até hoje, mano. Que legal. Montava o quadro. Então não é... Sabe? Eu respeito quem monta também. Quem se liberta de um emprego e pega a rendinha dele e monta o negócio. Mas, cara, com todo o respeito, mano. Tem que fazer. Eu vivo o rolê, mano. Eu nasci no rolê, mano. Eu vivo o rolê, mano. Não é de mentira, mano. Eu trabalharia de graça, velho. Eu sou tão apaixonado pelo meu trabalho que eu trabalharia de graça. Vocês não estão vendo, mas a mulher dele está fazendo assim, olha lá atrás. É sério, mano. É sério. É de coração. Mas a cadela dele também, está ali no chão, também está fazendo assim. Todo mundo concorda. Bonitinho pra caramba a cadela ali. Cara, é assim, você passa e a gente não... Desculpa cortar. Eu tenho um combinado com a Leia. De ir em casa, pelo menos duas horas sem falar de carro e moto. A minha mulher só quer 15 minutos no almoço. Sem falar de carro. Ela já desistia. 15 minutos no almoço. Começa a discutir, começa a falar. A minha nem responde mais. Ela nem responde. Se eu começo a falar de carro e moto, ela sai andando. Aí chegam meus amigos que são... Eu não falo assim. Eu não tive aquela frase, eu odeio o purista. Não tive. Todo mundo fala, japonês, filho da puta. Eu odeio o purista de tudo. De customização também. Odeio de tudo. O cara que é folgado. Que é persistente naquilo. E a gente tem vários debates. Lá em casa, essa semana, teve um debate da Ferrari que o Cato fez. A F40. Mano, aquele japonês, filho da puta, cortou a F40. Que cara tem que dar um pau nele. Você vai trazer ele pro Brasil, japonês? Se trazer, tem que dar um pau nesse cara. Falou, porque cortou a F40. Falou, mas da hora. Mas eu prefiro também as mais socadinhas. Tem coisa, não é porque eu sigo uma parada, que eu tenho que ser refém dessa parada. Sim. É exato. E eu adoro críticas. Aí ela fica doida. O cara falou, vou ver o que ele criticou. Aí eu concordo. Falo, mano, é verdade. Tá muito preto mesmo. Tá meio preguiça nessa moto. Eu vou fazer umas com engrave. Aí eu já vou no engrave. Aí o cara fala, tá muito mexicano. Calma, mano. Aí eu vou fazer uma já. Tá muito japonês. É da hora a crítica, mano. Só que quando o cara fica muito... Mas no final você fez vários estilos diferentes, né? Sim. Porque eu acho que a customização é isso. É lógico. E meu envolvimento com a arte, mano, é isso, mano. É isso. Pra mim, é assim... Tem a cabeça aberta. O que eu... Vou falar o que eu não gosto. TI de deguste. Não é chibuia, não é nada. Crítico de arte. Eu sou contra. Crítico de arte. Tá ligado? Existem vários críticos de arte. Em todos os movimentos. Na comida, no esporte. Na arte, no garfim. No carro, na moto. Mas tem crítico pra tudo. Ela é crítica de arte também, minha, viu? Fiz uma foto com os anéis. Nossa, que baianão esses anéis aí. Tá parecendo um cantor de futebol. Meu, meu. Eu falei, eu gastei meu dinheiro. Me desculpa. Mas eu sei. Minha filha da puta. Espera eu gastar pra falar. E eu não uso, mano. Você entende? Eu entendo. Porque ela falou. Você não usa porque ela falou. Nesse lado... Nesse lado... Minha mãe é baiana. Eu sou baiana. Então, ele pode. Sim, sim. Não, mas... Mas ele falou no começo. Sim, e eu vou te falar outra coisa. E aí, eu consigo também entender o meu cliente. Quando ele sai do Shibuya com uma moto bem exótica. E depois ele me liga e fala. Teiji, dá pra diminuir um pouco o ronco do escape? Teiji, tô afim de deixar ela mais preta. Mais discreta. Sabe? Eu entendo também. Porque às vezes você não tá preparado pra... Pra atenção que chama. Imagina o Tiagão saindo com o Mini Cooper Azul R1. Bodykit, pá. Ele foi todo elegante. Foi de Gucci. O negócio não é ele sair. É ele sair com a mulher e com os filhos. Aí ele me liga. Perdi o leap do carro. Falei, tá vendo? Eu falei, vamos pro Spencer. Ele falou, não, não gosto do Spencer. Aí o pessoal falou pra mim. Pô, mano. Você tinha que ter colocado o Spencer no carro do carro. Falei, mano, o carro é dele. Falei o que ele fez, mano. É verdade, mano. Posso, pode sentar aqui? Pode. Não é que eu não gosto de suspensão a área. A suspensão a área que eu queria colocar no carro é mais cara do que o carro. Isso. Ah, tá vendo? Ele tá falando o seguinte. Não é que ele não gosta de suspensão a área, mas a suspensão a área que ele queria é mais cara do que o carro. É verdade. Então ele é um cara de gosto refinado. É verdade. É verdade. Quando ele chegou lá, mano, eu queria colocar tudo no carro. Imagina. Cara, legal demais, velho. Legal demais. Cara, e de novo, é o que eu disse. Eu acho, na hora de vender, você devia falar o seu nome primeiro. Porque você é o dele. Sim, não. Mas não é a questão... No mercado de carro eu tô tendo que fazer isso. No de carro. No de moto eu já tô na frente. Ah, sim. No de moto eu sou convidado pra fora. Fui convidado pra um... Aí eu fiquei no hype. Aí eu falei, mano, eu sou foda mesmo. Fui convidado por um artista muito foda, que eu sou fã, pra fazer uma moto pra ele. Caramba. Um só não. Quem? Você pode falar? Eu vou falar no meu documentário. Tá bom. E daí você fala em off pra gente aqui. Sim. Você entende? Eu tô com o pezinho lá também, viu, mano? Que bom, velho. Vou dar uma raipada lá, mano. Cara, eu costumo falar assim... Mas o seu filho já sabe falar inglês? Não, tá estudando. Boa. Daqui a pouco vocês estão morando em Los Angeles, velho. Aí a gente vai ter esse podcast aqui pra falar. Nossa, quando a gente chegar lá no Los Angeles, imagina? Louco. Com o pé no Los Angeles. Com o pé no Los Angeles. Um pão em Los Angeles e outro no Los Angeles. E a cabeça no Los Angeles. Tem de brigado. Tamo junto. Eu costumo falar, às vezes vem a pessoas aqui, que a gente entende por que tá no lugar que tá. E que a gente... Eu admiro muito quando eu vejo uma pessoa que tá no lugar certo pra ela. De verdade. Eu admiro muito. Muito. Você tá no lugar. E assim, você não poderia estar em mais nenhum lugar a não ser onde você tá hoje. Cara, muito, muito obrigado por estar aqui. Eu realmente admiro o teu trabalho. Juro por Deus. E é importante ter gente como vocês, mano. Cabeça aberta, mano. É, tem que ser, cara. Sem apontar dedo. Sabe, vocês foram lá no meu espaço lá. Da hora. Não, ia animar. Que satisfação. Eu não sei. Não é aberto, né? É fechado. Mas quem se um dia tiver a oportunidade de ir conhecer... Em breve, quem saiba, eu vou montar um espaço aí pra todo mundo. Mas vai ter que colar lá na ZN. Não vou mais pular a ponte pra Vila Olímpia. Eu quero montar um espaço lá na ZN. Tá certo, é isso aí. É Skid Row de São Paulo. Tendi, obrigado. Obrigado demais, velho. Valeu. Obrigado pelo teu tempo, por vir aqui, por contar e por partilhar essa história e todo esse pensamento com a gente aqui. Eu acho que foi muito bom pra nós e com certeza pra quem tá vendo, cara. Nota mil. Valeu. Valeu, rapaziada. Tendi, deguste na área. Tamo junto. Obrigado, pessoal. Obrigado, Paulo Vaz. Lipe, valeu. Valeu demais. Grande abraço pra vocês. Até a próxima. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.